Senhoras e senhores deputados, bons dias. Temos hoje a audição do senhor doutor Fernando Lurris, que cumprimento, que fará uma intervenção inicial de entre 15 a 20 minutos, depois entraremos na fase das perguntas e respostas. Portanto, dou desde já a palavra ao senhor doutor para fazer a apresentação inicial. Por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados, senhores deputados. Não distribuí-lo. Diga. Distribui-lo. Distribui-lo. Vou distribuir-lo. Portanto, eu gostava de começar a minha intervenção por, no fundo, fazer uma declaração de interesses, como se costuma dizer. Em primeiro lugar, é que é para mim uma grande honra estar aqui. Eu considero que o trabalho que esta comissão tem vindo a fazer e está a fazer é um trabalho muito importante para Portugal. Entendo que é muito positivo que pessoas com altas responsabilidades, nos bancos, nas empresas, nos reguladores, nos supervisores, que prestem contas aos deputados eleitos pelo povo. Ninguém pode estar em torres de marfim. Todos temos de prestar contas, esclarecer os atos e as decisões que praticamos com grande impacto na vida do país e dos portugueses. E por isso, do meu ponto de vista, independentemente dos resultados que esta comissão de inquérito venha a alcançar, eu considero que o trabalho que aqui está a ser feito é muito importante. Em segundo lugar, gostava de dizer que sou amigo da família Espírito Santo. Sou amigo de muitos membros da família Espírito Santo. Já era assim no tempo dos meus avós, dos meus pais e dos meus sogros, no meu e da minha mulher, e já é hoje um dos nossos filhos. Respeito a obra que fizeram ao longo de várias gerações. E sou também amigo de várias pessoas que passaram aqui já por esta comissão. Em terceiro lugar, gostava de dizer que tenho consciência da enorme dificuldade em lidar com um problema desta dimensão e desta complexidade. E por isso, respeito muito os esforços desenvolvidos pelas várias instituições envolvidas, designadamente o Banco de Portugal. Finalmente, gostava de dizer o óbvio, eu sou o Presidente da Comissão Executiva do BPI, há 11 anos, trabalho no Banco há 32. Foi nesta qualidade que me convocaram para estar aqui. Para mim o BPI é um emprego, é um modo de vida, é um projeto profissional e humano, é uma paixão. Obviamente que eu defendo sempre e acima de tudo os interesses do BPI, e portanto, nessa medida, não sou nem procuro ser independente. Eu entendo que o contributo que eu posso dar a esta comissão de inquérito decorre essencialmente da minha experiência no setor financeiro, que me permite ajudar a perceber, pelo menos, alguns aspectos do que se terá passado neste caso. Eu vou dar a minha contribuição para os vossos trabalhos, baseando-me exclusivamente em informação pública. E vou concentrar-me em três pontos e, no final, farei algumas considerações sobre a medida de resolução. Antes de entrar no meu contributo propriamente dito, eu quero fazer um esclarecimento, ou uma precisão, ou um acrescento, sobre declarações atribuídas ao Dr. Vítor Gaspar, e que eu li há dias na Reuters e que vou citar. E, portanto, eu li na Reuters que, entre junho de 2011 e junho de 2013, Vítor Gaspar também manteve frequentes contactos com operadores no sistema financeiro português, mas vincou, e a Reuters abre aspas, destes contactos não decorreu qualquer preocupação particular com a situação do banco ou do grupo, fim de citação. Eu considero-me como um operador no sistema financeiro português e gostava de fazer, e por isso considero-me abrangido por esta citação, e por isso gostava de dizer a esta Comissão que eu falei com o Dr. Vítor Gaspar, Ministro das Finanças, não consigo precisar exatamente do dia, e também não atribuo muita importância a esse aspecto, mas ele era Ministro das Finanças, e, portanto, esta conversa poderá ter sido finais de maio, princípios de junho de 2013. Nessa conversa, como é normal, o Presidente Executivo de um banco vai tendo ao longo do ano ocasiões em que conversa com o Ministro das Finanças, seja no âmbito da direcção da APB, seja em conversas bilaterais. Esta foi uma conversa bilateral, em que tocámos vários assuntos, e um dos assuntos que eu referi ao então Ministro foi a minha preocupação com a situação no GES e no BES. O Dr. Vítor Gaspar atuou de imediato porque, em menos de 48 horas, eu fui contactado por um alto funcionário do Banco de Portugal que me disse Fernando Henrique, você levantou este assunto junto do Ministro das Finanças, o Ministro falou com o Governador, e o Governador do Banco de Portugal instruiu-me para falar imediatamente consigo. E, portanto, esse alto funcionário do Banco de Portugal, inclusivamente, pediu-me para ir ao Banco BPI e falar comigo, foi onde tivemos essa conversa, e nessa conversa eu expliquei mais em detalhe as razões de ser das preocupações que tinha partilhado com o Sr. Ministro das Finanças. O que aconteceu depois, a partir daí, eu não sei, a única coisa que eu gostava de testemunhar é que todas as partes envolvidas fizeram o que tinham de fazer, e, portanto, eu se tinha uma preocupação importante sobre algo que se passava no sistema financeiro, partilhei-a com o Ministro porque tive a oportunidade de o fazer. O Ministro atuou imediatamente porque contactou o Banco de Portugal e o Sr. Governador do Banco de Portugal também atuou imediatamente porque ordenou a um alto funcionário do Banco que falasse comigo para obter esclarecimentos mais detalhados sobre as minhas preocupações. E, portanto, fica feita esta precisão sobre as declarações atribuídas ao Dr. Vítor Gaspar, mas que, obviamente, na medida em que ele... Não é a minha intenção entrar neste tipo de comentários sobre situações ou conversas concretas, mas na medida em que ele referiu operadores financeiros e que não tinha resultado nada de relevante, eu, como me considero incluído na categoria de responsável por um operador financeiro, não podia deixar de fazer este esclarecimento. passando agora para a apresentação que aqui tenho e que eu pedia se podia ser distribuída pelos senhores deputados e que eu posso agora aqui apagou. Portanto, eu tenho aqui alguns slides que vou partilhar com a Comissão. e, como eu disse e insisto, são feitos única e exclusivamente com informação pública. Tudo o que aqui está é informação que foi sendo publicada ao longo do tempo. E o primeiro slide que aqui está é um slide que utilizei várias vezes no âmbito da defesa dos interesses do BPI em ocasiões públicas. Penso que a primeira vez que o fiz foi em janeiro de 2013, como está ali indicado no quadro e o principal isto, portanto, só para recordar que janeiro de 2013 estamos alguns meses depois da capitalização pública. Portanto, o BPI utilizou capital público que entrou no banco no final de junho de 2012. Portanto, janeiro de 2013 estamos relativamente pouco tempo depois desse acontecimento e, portanto, nesta altura ainda tínhamos uma dívida ao Estado significativa. E o que pretendia mostrar com este slide que fazia parte de um conjunto de slides que nós utilizávamos na altura que se intitulava Os bancos não são todos iguais porque queríamos porque queríamos de facto mostrar que, em alguns aspectos importantes, o BPI se diferenciava de outros bancos. E, portanto, o objetivo principal deste quadro era mostrar, digamos assim, que o BPI estava melhor, que tinha tido uma melhor estratégia que os outros bancos. Mas havia outras eleações importantes, importantíssimas, que se podiam tirar deste quadro. Como os senhores deputados sabem, uma das missões mais importantes de uma empresa em regime capitalista é obter lucros e distribuir lucros aos seus sócios, aos seus acionistas. Se não o conseguir fazer, vai ter dificuldade em manter-se no longo prazo. E, portanto, o normal é que uma empresa, seja ela um banco, seja o que for, faça poucos aumentos de capital e vá distribuindo dividendos que são parte dos lucros que vai realizando. Isto é o normal. Se, em vez de estarem aqui apenas bancos, estivesse aqui a Semapa, o Jerónimo Martins, ou a Galpo, ou a EDP, ou a REN, ou a Sograab, ou a Unicera, enfim, boas empresas que existem em Portugal, nós teríamos um valor de aumentos de capital. Ainda por cima, isto aqui são aumentos de capital por entradas de dinheiro fresco. Seria um montante de aumentos de capital muito pequeno, ou se cadena algumas delas até zero e, portanto, os dividendos distribuídos ao longo de um período de 12 anos como este aqui seriam bem superiores ao capital captado do mercado. Isto é que é o normal em regime capitalista. E o que este quadro mostra e mostrava nesta altura, portanto, estamos em janeiro de 2013, é que dos bancos ali considerados, o único que tinha distribuído um pouco mais de dividendos do que o capital que tinha mobilizado era o BPI e, mesmo assim, pouco, por uma diferença pequena. Eu, aliás, quando apresentava este quadro, dizia sempre que os bancos, de facto, não são todos iguais, o BPI é diferente dos outros, mas eu não tenho particular orgulho neste quadro, porque, para ter orgulho neste quadro, eu tinha que ter uma distribuição de dividendos bem maior do que os aumentos de capital que ali estavam e também não tinha essa história para apresentar. Mas, apesar disso, a diferença é abissal relativamente aos outros. E o que é que nós temos? Nós temos, na primeira linha, digamos assim, o Millennium BCPM, que, como todos sabemos, ao longo deste período de 12 anos que está aqui abrangido, foi um banco que passou por diversas vicissitudes, que fez aquisições caras, enfim, é uma história que é conhecida e, portanto, aquele resultado não espantará a maior parte dos observadores, porque essa foi a história do BCP ao longo de uma grande parte deste período de 12 anos, foi uma história de, digamos assim, destruição de valor, de consumo, de muito capital. Já do Banco de Espírito Santo, provavelmente, não se esperaria que, no fundo, os números fossem praticamente idênticos aos do BCP. E, portanto, a ilação que se podia retirar deste quadro, a dúvida que podia surgir, é como é que um banco que é privado, que tem o controle, tem um principal acionista, que é um grupo privado português, assente numa família, qual é o racional, qual é a lógica económica, até do seu próprio interesse capitalista, egoísta, de ter este comportamento ao longo destes 12 anos, que é ter mobilizado 4.700 milhões de euros em aumentos de capital por entradas de dinheiro fresco, e ter distribuído apenas 1.400 milhões de euros. Quer dizer, é estranho, é contra a própria lógica e o interesse capitalista. E, portanto, eu esperaria que, olhando para este quadro, alguém se interrogasse mas qual é o racional disto? Quer dizer, qual é, a gente hoje em dia sabe, agora graças inclusivamente ao trabalho desta comissão, percebe-se melhor o que é que produziu estes números. Mas estava aqui um indício muito forte de que valia a pena perceber melhor o que se passava no Banco Espírito Santo e porque é que o Banco Espírito Santo fazia tantos aumentos de capital quando aparentemente esse não seria o interesse dos seus acionistas e designadamente o interesse do seu acionista principal. E era esse o objetivo principal deste quadro que utilizei muitas vezes a partir de janeiro, penso que a primeira vez foi em janeiro de 2013 mas utilizei-o muitas vezes era mostrar que o BPI era melhor que os outros, tinha uma estratégia mais racional mas podiam-se retirar outras relações e esta era uma delas. Depois temos outra tema que tem sido muito analisado que é o fundo imobiliário o Espírito Santo liquidez o que está aqui neste slide não os vou amassar com isto mas é uma recordatória da legislação aplicável aos fundos de investimento desde ao longo dos últimos anos e portanto a legislação e a regulamentação que permitiu o lançamento deste fundo e também as alterações legislativas e de regras que obrigaram a que houvesse algumas alterações em 2013 mas portanto não vale a pena estar aqui para quem quiser aprofundar mais o assunto este slide é que é relevante portanto o que é que nós vemos aqui vemos que este fundo arrancou em julho de 2011 julho de 2011 e que foi crescendo continuamente até atingir o seu valor mais alto em agosto de 2013 e a maior parte da carteira deste fundo estava aplicada em dívida emitida dívida de curto prazo papel comercial emitida por entidades do grupo Espírito Santo e como está no slide seguinte mas não vale a pena ir a esse detalhe a maior parte dessa dívida era colocada era emitida por holdings por sociedades gestoras de participações sociais as sociedades gestoras de participações sociais como o nome indica o seu objetivo é de ter participações estáveis no capital de empresas ora não parece um modo de financiamento muito aconselhável de um ponto de vista de uma sã gestão financeira que uma grande parte desse investimento seja financiado por emissão de dívida e menos ainda por dívida a curto prazo eu não estou a dizer que as participações têm que ser todas financiadas por capital próprio mas é normal e é saudável que sejam financiadas por capital próprio numa larga medida o que não era aqui o caso ainda por cima algumas delas eram sociedades gestoras de participações sociais ou aquela que emitiu mais dívida que não tinham contas auditadas por auditores de primeira categoria e que não tinham contas consolidadas e portanto era difícil aos investidores poderem fazer um juízo apropriado sobre o risco em que estavam a investir e esta informação que aqui está é pública e na altura era publicada todos os meses portanto todos os meses penso que hoje em dia já não é assim agora é só talvez trimestral ou semestralmente mas na altura as carteiras eram publicadas mensalmente e portanto mensalmente era possível ver não só a evolução da dimensão do fundo como a forma como é que o fundo estava investido e em que é que estava aplicado e portanto eu entendo isto agora é um julgamento é uma opinião que um grupo financeiro com esta capacidade com este prestígio com a situação que tinha utilizar como meio de financiamento das suas holdings fundos de investimento ou um fundo de investimento para aplicações tipicamente de curto prazo nesta escala e através de uma solução que o obrigava a tornar pública esta situação para mim é uma confissão de uma enorme fragilidade e portanto o que este slide mostra para mim é que a partir do segundo semestre de 2011 o grupo Espírito Santo não conseguia refinanciar a dívida que tinha nas suas principais holdings que não fosse por esta forma porque eu parte do princípio que se tivesse outra forma de se financiar não iria utilizar esta em que tinha que exibir publicamente tinha que exibir perante reguladores perante auditores perante agências de writing perante os concorrentes uma enorme fragilidade financeira que é o que este slide mostra e portanto penso que é daí a relevância desta informação que aqui está é que do meu ponto de vista ela é uma uma confissão pública de uma enorme fragilidade financeira do GES e e recordo que estamos em 2011 2011 é digamos assim o auge da crise financeira ou da componente financeira da crise que afetou Portugal e alguns outros países europeus e portanto até nem é de espantar que um grupo que estava muito endividado naquele momento tivesse dificuldades em refinanciar a sua dívida agora recorrer a esta forma de financiamento que é utilizar o banco para vender dívida de curto prazo através de fundos de investimento informação essa que tinha que ser prestada publicamente todos os meses eu repito é uma confissão pública de enorme fragilidade e o que é que aconteceu? Quando o assunto começou a ser discutido a CMVM portanto estava em curso um processo de alteração de regras que impedia que mesmo estes fundos especiais de investimento pudessem ter as suas carteiras tão concentradas por imitente e por isso isso teve que ser atingido até novembro de 2013 portanto em novembro de 2013 não havia fundo de investimento nenhum fosse qual fosse a sua tipologia jurídica que pudesse ter mais de 20% do ativo investido em entidades relacionadas e daí esta queda brutal que se vê nos ativos do fundo ligados ao grupo Espírito Santo que tiveram que acontecer até novembro de 2013 agora o que aconteceu porque a situação era uma situação frágil é que essa dívida em vez de ser colocada nos clientes do banco através de um fundo de investimento passou a ser colocada diretamente junto dos clientes e daí muitos dos problemas que infelizmente hoje afetam tantas pessoas e que são do domínio público e portanto a informação pública que existia a partir de finais de 2011 fornecia um indício claríssimo da fragilidade financeira do grupo Espírito Santo e no fundo confirmava ou antecipava aquilo que o slide anterior mostrava são digamos assim duas faces duas faces da mesma moeda assim duas faces duas faces da mesma moeda aqui é a composição por sociedades não vale a pena e depois finalmente este é o terceiro ponto que eu queria referir tem que ver com a exposição do Banco do Espírito Santo ao Banco do Espírito Santo Angola portanto a exposição do BES ao BESA os valores que aqui estão são retirados dos relatórios e contas portanto são valores mais uma vez públicos e respeitam ao crédito aos créditos que o BES foi concedendo ao longo do tempo ao BESA portanto não está aqui incluída a outra exposição que o BES tinha ao BESA que era o valor da participação no capital a participação no capital não está aqui considerada apenas os créditos e o que é que nós vemos que no final de 2007 o crédito do BES ao BESA atingia 23 milhões de euros um valor perfeitamente normal e não tem não levanta qualquer preocupação normal nesta numa situação destas mas em 2008 dá um grande salto porque passa de 23 milhões de euros para 1549 milhões de euros e depois foi sempre subindo e no final de 2013 já ultrapassava 3 mil milhões de euros e em junho quando se deram depois estes acontecimentos 3 mil 330 milhões de euros e nas linhas de baixo apresenta o valor da situação líquida individual ou consolidada do Banco Espírito Santo que permite constatar que esta exposição do BES ao BESA a partir de 2008 é uma exposição não só muito grande em valor absoluto como muito grande em termos do peso nos capitais próprios do Banco Espírito Santo portanto o que é que isto significa? Significa que se houvesse um problema no BESA e o BESA tivesse dificuldade em reembolsar estes créditos isso implicaria um problema enorme para o Banco Espírito Santo e portanto a partir de meados 2009 quando foram publicadas as contas de 2008 com base em informação pública era possível quer a administração do BES quer a administração do BESA quer todos os auditores quer todas as entidades que seguem estes assuntos podiam-se aperceber de que havia aqui um potencial problema muito, muito grande infelizmente como sabemos esse problema materializou-se e esta história que está aqui contada nestes números foi se calhar a enxurrada que acabou mesmo por deitar abaixo o BES porque provavelmente o que deitou abaixo o BES é a conjugação dos problemas em Angola com os problemas com o GES digamos assim e portanto mais uma vez com recurso em informação pública era possível constatar que havia aqui potenciais problemas muito, muito grandes Finalmente gostava de fazer alguns comentários sobre a medida de resolução e em primeiro lugar gostava de comentar a intervenção do Banco Central Europeu causa-me alguma perplexidade tenho de dizer porquê que o Banco Central Europeu terá sido tão violento com o Banco Espírito Santo e anda com os bancos gregos ao colo como já terá andado com bancos de outros países Porquê? Porquê que foi tão duro e tão exigente com o Banco Espírito Santo? Eu sei que há eventualmente um argumento que dirão que os bancos gregos têm capital portanto os bancos gregos estão capitalizados mas não têm liquidez e que a missão do Banco Central é fornecer liquidez e portanto no caso do BES não só tinha um problema de liquidez como tinha sobretudo um problema enorme de capital e que por não ter capital o Banco Central Europeu não o poderia apoiar e tem podido apoiar os bancos gregos seja o Banco Central Europeu diretamente seja em articulação com o Banco Central grego de qualquer forma de qualquer forma a mim faz-me alguma confusão como é que foi possível um tratamento tão violento para um dos principais bancos do país maravilha dos programas da Troika Troika é essa Troika é essa da qual fazia parte o Banco Central Europeu e que não percebeu nada do que se passava no BES ao longo de quase três anos os bancos portugueses apresentaram 14 planos de capitalização e financiamento chamados Funding and Capital Plans à Troika tivemos reuniões bilaterais pelo menos trimestralmente e tivemos penso eu todos o BPI teve portanto admito que os outros também de responder a perguntas sem fim sobre os tais planos de médio prazo que também incluíam uma espécie de teste de stress porque tínhamos de apresentar projeções em cenários adversos definidos pela Troika e portanto tenho de concluir que tanto trabalho de tanta gente não serviu para nada o banco que não precisava de capital público estourou e a Troika não percebeu a medida de resolução que eu penso foi imposta pelo governo é a impressão que eu tenho mas não posso confirmar protegeu os contribuintes protegeu os contribuintes e protegeu os credores séniores do BES portanto os detentores de obrigações e de titulares de depósitos no BES atirou as responsabilidades pelas percas que este caso poderá vir a determinar para cima dos acionistas e detentores de dívida subordinada do BES o que eu diria é normal numa situação destas mas também atirou uma fatia muito grande de responsabilidade por potenciais percas para cima dos acionistas dos bancos concorrentes do BES eu entendo que não tinha de ser assim não tinha de ser assim em tão larga escala evidentemente que eu defendo os interesses de um dos bancos concorrentes do BES responsável por cerca de 10% dos compromissos do fundo de resolução eu não concordo com a solução tal como foi desenhada não concordo com o argumento de que se está a proteger os outros bancos de riscos sistémicos considero totalmente irresponsável se atir para cima dos outros bancos dos seus acionistas e no limite dos seus depositantes um risco que não está quantificado e que não se consegue delimitar com precisão se o novo banco for muito bem vendido e não houver percas nós estaremos a falar de uma história de grande sucesso se a venda do novo banco implicar percas significativas para os outros bancos estaremos perante um grande problema e se isso acontecer isso sim é que será verdadeiramente risco sistémico provocado pelas autoridades eu parto do princípio que quando a resolução foi decidida o governo e o banco de Portugal estabeleceram o limite máximo de percas que consideravam que poderia ser suportado pelos restantes bancos sem pôr em causa a estabilidade do sistema financeiro e eu gostava de saber qual é esse valor qual foi esse valor e quem suportará as percas que fiquem acima desse valor que as autoridades consideraram que seria razoavelmente suportado pelos outros bancos porque se não estabeleceram limite nenhum e se os outros bancos terão de suportar todas as eventuais percas independentemente da sua dimensão eu nesse caso tenho de concluir que as autoridades portuguesas decidiram jogar à roleta com a estabilidade do sistema financeiro português eu espero que não seja verdade muito obrigado muito obrigado Sr. Dr. Fernando Ulrich por esta sua exposição inicial e iniciando a segunda fase dos nossos trabalhos dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago para formular as suas perguntas faz favor Sr. Deputado para formular as suas perguntas faz favor Sr. Deputado Muito obrigado Sr. Presidente gostava de cumprimentar Dr. Fernando Ulrich agradecer esta exposição inicial que julgo que detalhou até inclusivamente sobre algumas perguntas que tinha preparado nomeadamente sobre as circunstâncias económico-financeiras desde 2008 como sabe foi aqui dito inclusivamente que a principal razão do colapso do Beste teria sido a descida do rating da dívida da República e que isso teria contribuído para uma discrepância brutal entre o valor dos fundos e o passivo e que isso teria originado uma situação de grande dificuldade a forma como aqui nos mostrou também foi útil para compreendermos ou melhor para relembrarmos várias situações que estão na origem de facto dessa discrepância se eu pergunto eu pergunto-lhe só se tem alguma ideia do seu conhecimento até tendo em conta que é presente da comissão executiva de um dos grandes bancos portugueses de qual é a situação que pode levar a que as empresas do grupo Espírito Santo possam ter perdido a sua capacidade de financiamento em outra instituição bancária que não o BES até porque provávelmente também bateram à porta do BPI Sr. Deputado portanto eu não posso violar o sigilo bancário porque o sigilo bancário é condição da minha existência como profissional bancário e portanto não poderei nunca dar nenhuma resposta que implique qualquer tipo de risco de violar o sigilo bancário eu diria que quando se tem uma dívida muito grande seja em valor absoluto seja por comparação com os cash flows que o negócio gera em momentos de maior tensão nos mercados torna-se muito difícil obter acesso a financiamentos e portanto eu diria que o problema estará em regra sempre na dimensão da dívida e na dimensão da dívida comparada com os cash flows com os meios libertos pelos negócios a que essa dívida está ligada mas um banco que começa a financiar o seu próprio grupo o grupo a que pertence com na dimensão em que este começou ameaça-se não só a si próprio eu penso que é consensual já há muito tempo e está consagrado inclusivamente na lei portuguesa e em várias regras a que os bancos estão sujeitos que devem-se proteger e evitar os conflitos de interesses e a autenticidade do capital de um banco não é? porque se o banco estiver a financiar os detentores do capital do próprio banco há aqui um elemento de circularidade e acaba por não haver capital verdadeiramente real para suportar as percas que a entidade possa ter porque é essa a missão do capital é servir para servir para absorver percas mas eu penso que esta é uma matéria que é consensual e como digo está refletida nas leis e nas regras aplicáveis ao funcionamento dos bancos em Portugal já nos disse aqui que Gaspar ter se há esquecido de mencionar algumas atitudes que tomou na sequência dos contactos que teve com operadores do sistema financeiro agradecemos essa nota porque é útil sabermos que afinal houve alertas e que esses alertas inclusivamente tiveram resposta mas eu pergunto-lhe exatamente em que consistiram com quem foram levados a cabo ou seja com quem contactou dentro do Banco de Portugal e que dados objetivos é que lhes passou e se sabe de algum desenvolvimento concreto desse contacto além do que sucedeu entre Gaspar e Banco de Portugal portanto daí em diante com quem contactou que dados lhes forneceu que preocupações manifestou e se conhece algum desenvolvimento desse contacto Oh Sr. Deputado eu lembro-me de tudo que fiz penso eu mas não lhe vou responder diretamente porque exatamente o que eu procurei fazer aqui com a minha apresentação foi mostrar que existia informação pública suficientemente forte para permitir que quem de direito seja ao nível da administração do Grupo Espírito Santo seja ao nível do Banco Espírito Santo seja ao nível das autoridades tivesse consciência de que havia problemas potenciais muito grandes e portanto independentemente de eu ter tido alguma conversa ou não ter com alguém eu diria que eram completamente desnecessárias porque a informação pública penso que mostrei aqui era suficientemente forte para que não precisassem da minha ajuda repare eu lembro-me que durante uma certa altura havia uma conversa que era frequente designadamente com investidores que é uma componente que era até mais interessante com investidores internacionais com grandes bancos de investimento com grandes fundos presentes nos mercados e também em Portugal e que é normal visitarem os bancos porque o BPI também está acotado também faz operações e portanto é normal na minha atividade ter esse tipo de conversas e havia uma conversa eu diria típica que era quando as pessoas perguntavam então como é que está o sistema financeiro português como é que vê o resto do sistema normalmente as pessoas acrescentavam então o que é que acha do BCP o BCP vai ser capaz de reembolsar o capital público que no início eram 3 mil milhões como é que vê essa situação e tudo eu lembro-me que respondia sempre olha eu não tenho nenhuma preocupação com o BCP naquele momento porque penso que o BCP tem uma boa equipa tem uma equipa responsável que sabe o que está a fazer e portanto é uma questão de tempo podem demorar mais ano menos ano mas o BCP para mim está no bom caminho não tenho nenhuma preocupação com o BCP preocupa-me mais a situação do Banco Espírito Santo e usava como argumento este tipo de informação que partilhei agora aqui convosco e era enfim era impressionante eu diria verificar que sendo estas conversas com profissionais do setor com investidores não desvalorizavam completamente estes comentários eu penso que atribuíam isto a ser um concorrente que queria denegrir outros concorrentes e portanto viam este comentário como enfim um pouco tipo Sporting Benfica ou Porto Benfica e não muitas vezes não levavam a sério eu disse isto em entidades que apareceram a tomar firme o aumento de capital do BES o último e outras que investiram e não ligavam não queriam saber desvalorizavam o mensageiro por ser concorrente mas como lhe digo Sr. Deputado eu penso que o que eu tentei mostrar aqui é que ninguém precisava da minha ajuda para ser relativamente fácil a perceber que havia riscos muito grandes em torno do BES e do GES a informação pública permitia concluir isso em particular para quem estivesse minimamente atento e portanto não me leva mal mas eu não gostaria de porque penso que não acrescenta nada não acrescenta nada eu penso que o senhor já tem uma informação vastíssima e riquíssima eu dizia há pouco ao senhor presidente que ficarei com uma grande admiração pelo relator desta comissão porque com tanta informação calculo que seja um trabalho muito difícil de fazer e portanto não é porque eu não me lembro eu lembro-me mas pensei que não acrescenta nada duas coisas em primeiro lugar tem toda a razão nós próprios várias vezes perguntámos à Troika aqui nas reuniões com a Troika qual era a situação da banca portuguesa e a resposta era sempre que a banca portuguesa estava boa eu lembro-me que na última reunião que tivemos com a Troika deixei a pergunta qual vai ser o próximo banco a rebentar não foi preciso muito tempo para que alguns meses depois o BES tivesse mostrado que havia de facto suspeitas sobre sobre isso mesmo até o PCP já em 2013 junho de 2013 questionava aqui nesta Assembleia da República a idoneidade de Ricardo Salgado e a qualidade da gestão que ia sendo levada a cabo no BES na altura toda a direita ficou relativamente ofendida como se sentisse os males de Ricardo Salgado na sua própria pele mas aquilo que lhe perguntei não foi se existia informação pública suficiente não leva mal também a insistência aquilo que lhe perguntei foi exatamente que informação passou e a quem passou nós também temos que apurar a qualidade da intervenção do Banco de Portugal e será também uma das tarefas do Sr. Deputado Relator e portanto com a simpatia e respeito que tem pela tarefa do Sr. Deputado Relator se nos pudesse fazer essa identificação nós julgamos que eu pelo menos julgo que a Comissão ficaria ganha pois Sr. Deputado mas eu penso que se eu fizesse isso estaria a ser provavelmente injusto para muitas pessoas e que não vejo necessidade de fazer isso e estaria a sobrevalorizar estaria a sobrevalorizar conversas que tive algumas por minha iniciativa outras sem ser por minha iniciativa e que fazem parte do trabalho normal e do papel de alguém que ocupa as minhas responsabilidades mas abro uma exceção nesta atitude para dar conta que com a Troika uma vez enfim penso que falei neste tema algumas vezes mas em particular em Salveira em setembro de 2013 falei com mais com mais enfim insistência e com mais clareza e a pessoa da Troika que conduzia à reunião queria que eu me calasse porque não estava ali para falar de outros bancos estava para falar do DPI e eu respondi-lhe se eu não posso dizer o que eu tenho para dizer aqui sobre o sistema financeiro levanto-me já e vou-me embora e continuei a dizer o que eu entendia que tinha que dizer mas isto foi com a Troika isto foi com a Troika relativamente relativamente às instituições portuguesas como eu disse no início eu tenho respeito pela enorme complexidade e dificuldade de lidar com uma situação destas a informação que eu tinha era seguramente parcial hoje tenho mais graças ao vosso trabalho mas eu não gosto de estar naquela situação de estar a ganhar outra autobola à segunda-feira e portanto eu entendo que repara agora hoje é fácil dizer até com base nos slides que eu aqui apresentei que provavelmente devia-se ter atuado mais cedo portanto o principal comentário é que provavelmente no final de 2013 o destino estava traçado portanto no final de 2013 eu penso que já não havia soluções boas no final de 2013 mas estou a dizer isto agora não é? é aquilo que eu constato e que eu concluo do que eu vou vendo é que tinha que se ter atuado mais cedo e a principal responsabilidade era de quem geria o grupo Espírito Santo e o Banco Espírito Santo até por uma questão de instinto de sobrevivência e de maximização do lucro e de defesa do património se tivesse atuado x tempo antes eu não consigo dizer quando é que foi o ponto de não retorno a sensação que eu tenho é que no final de 2013 já estava ultrapassado o ponto de não retorno agora quando é que era a data digamos assim limite em que havia ainda tempo para encontrar soluções que tivessem protegido todas as partes afetadas obviamente que provavelmente todos tinham que perder alguma coisa talvez se escusassem era de perder tanto a começar pelos acionistas do Banco Espírito Santo agora eu não consigo dizer se isso devia ter sido em janeiro de 2013 ou em junho de 2012 ou em outubro de 2011 isso eu não consigo não consigo dizer mas que esse é talvez o principal ponto é que se devia ter atuado mais cedo isso não há dúvidas isso não é ganhar o total lote à segunda-feira para quem não mudou a chave o PCP disse há muito tempo não mudou a chave já dizia antes do problema ter rebentado enfim e portanto é a história a dar razão aos alertas que eram lançados eu enfim o Sr. Presidente não insiste para obter os conhecimentos o meu tempo esgota-se se eu insistir na mesma pergunta eu gostava de lhe fazer outras é verdade que foi constituído um grupo que funcionava junto de Fernando Henrique para estudar a situação de outros bancos? Portanto se estamos a falar da gestão do Banco BPI da maneira como é que o Banco BPI funciona penso que é sobre isso que está a perguntar se assim respondia alguém que tivesse essa tarefa só isso sim sim nós no BPI essa resposta tem duas componentes uma é que há muito tempo que temos uma equipa uma equipa que neste momento são duas pessoas cuja missão e penso que isto existe na generalidade das principais empresas e bancos cuja missão é analisar a concorrência portanto nós estamos permanentemente a comparar-nos com os concorrentes e ver o que é que fazemos melhor o que é que fazemos pior e portanto temos uma equipa que faz isso exclusivamente baseada em informação pública em informação pública porque é aquela que nós temos sobre os nossos concorrentes há depois uma outra situação que os bancos fazem operações de crédito entre si designadamente no mercado interbancário e poderão comprar obrigações uns dos outros e portanto nós temos que fazer avaliação de risco dos outros bancos não só portugueses como estrangeiros portanto nós temos que fazer avaliação de risco de todos os bancos com os quais interagimos e isso depois tem regras próprias de aprovação em vários órgãos do banco que inclusivamente ultrapassam a comissão executiva e depois e neste caso aquilo que eu vou dizer não viola o sigilo bancário porque foi tornado público já havia escrito em jornais foram divulgadas gravações de reuniões internas do grupo Espírito Santo que foram divulgadas nos jornais e que até agora eu não vi desmentidas e portanto não tendo sido desmentidas atribui-lhes um grau de veracidade até porque conheço o outro lado e nessas gravações foi dito que havia empresas do grupo Espírito Santo que tinham um relacionamento comercial com o BPI inclusivamente em alguns momentos tiveram ou têm crédito do BPI e portanto nessa componente de termos uma relação cliente fornecedor uma relação comercial com um cliente nós avaliamos o risco dos nossos clientes sejam eles o grupo Espírito Santo ou outra qualquer empresa seja qual for a dimensão faz parte da nossa atividade e portanto se quiser são estas três componentes temos uma equipa de análise da concorrência que trabalha com base em informação pública e do que sai no mercado e os researches e tudo isso temos que analisar o risco dos bancos na medida em que eles são nossos contrapartes de operações interbancárias e financeiras e também temos que analisar o risco de todos os nossos clientes e na medida em que em algum momento alguma empresa do grupo Espírito Santo tenha tido relacionamento comercial com o banco BPI que foi referido nessas gravações depois também tínhamos que analisar o risco tudo dentro do funcionamento digamos normal do banco e os dados recolhidos através dessas incursões digamos assim pelo interior das outras entidades bancárias que eram contrapartes permitiam-lhe ter certamente uma visão um pouco além daquilo que já era público ou pelo menos mais maturada e mais estudada ter lá utilizado para junto do Banco de Portugal alertar as autoridades para a situação em que se encontrava o BES e o GES ao Sr. Deputado eu não vou responder diretamente apenas lhe digo que nos não porque repare nos termos da lei nos termos da lei nos termos da lei aqui não eu tenho sigilo bancário aqui perante a Comissão perante o Banco de Portugal não tenho sigilo bancário não há sigilo bancário entre os bancos e o Banco de Portugal o que estou a dizer é que ao longo dos últimos anos já de vários anos o Banco de Portugal foi ganhando cada vez mais competências e cada vez mais capacidades cada vez mais competências e cada vez mais capacidades para supervisionar os bancos e saber o que se passa dentro dos bancos eu diria até que estão a chegar a um ponto em que qualquer dia já estão a tentar entrar nas nossas cabeças ainda não conseguiram mas estão estão a tentar estão estão a tentar e portanto o Banco de Portugal ao longo de todo este período podia saber tudo o que se passava dentro do BPI ou dentro de outros porque eu também já havia referido publicamente que havia outros bancos que atuam em Portugal que tinham relações comerciais com entidades do Grupo Espírito Santo isso tem vindo a público ultimamente e o Banco de Portugal tem acesso a tudo não há nada dentro do Banco documentos análises informações atas tudo 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 mails tudo 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 o que se passa dentro do Banco e portanto o Banco de Portugal podia ter utilizado não sei se utilizou o Banco de Portugal é que tem que responder a essa pergunta eu o que eu tenho de responder perante os acionistas do BPI e perante o Banco de Portugal é que entendo que nós monitorizamos bem os riscos e fizemos uma análise de risco cuidada o Banco de Portugal tem acesso a tudo se utilizou ou não eu não sei quem quer enganar engana ou sou enganado quem quer então não eu percebo e percebo o ponto que está a referir eu considero que essas frases que algumas pessoas disseram aqui eu considero que são muito infelizes considero que são muito infelizes porque quem tem por missão seja no meu caso na gestão de um banco seja noutros organismos outros tipos de informações em que nos confrontamos com o risco de nos quererem enganar portanto na gestão de um banco pode-se ter problemas de haver colaboradores do banco que tentam enganar o banco pode-se ter problemas de clientes do banco que tentam enganar o banco e portanto andamos numa diga eu não disse isso é um dos riscos que nós temos é o risco de infidelidade infelizmente acontece também temos o risco de haver clientes que procuram enganar o banco e portanto estou só a fazer um paralelismo com outras instituições nós temos que ter mecanismos que estamos continuamente a procurar melhorar para diminuir as vezes em que isso acontece e quando acontece para detectarmos o mais depressa possível e portanto a última coisa que eu posso dizer relativamente às minhas responsabilidades e à maneira como o banco funciona é que quem quiser enganar o banco engana quer dizer nunca me ouvirá dizer isso porque se eu dissesse isso não podia lá estar o que nós procuramos fazer é exatamente o contrário estamos permanentemente a trabalhar para melhorar os mecanismos de controle e de detecção de problemas e de cada vez que acontece um porque infelizmente às vezes acontece uma das coisas que procuramos para além de resolver o caso concreto é ver que ilações é que tiramos para que da próxima vez aquele tipo de engano já não possa ser realidade porque o conseguimos detectar a tempo e portanto sem entrar digamos no ping-pong direto sobre essa frase eu considero que quem tem responsabilidades nestas matérias nunca pode dizer isso e como eu já disse hoje aqui mostrei aqueles três slides mostram que havia indícios de tal maneira fortes que quem tivesse que investigar e procurar tinha matéria para o fazer opta pela segunda só é enganado quem quer não é? não 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 estou a dizer isso estou a dizer é que quem tem por responsabilidade digamos assim evitar que alguém engane alguém tem que ter uma atitude proactiva tem que estar sempre alerta e não pode admitir que pode ser enganado facilmente quer dizer não aceito esse tipo de atitude não é? Eu gostava de lhe fazer também duas perguntas sobre Angola não só pela importância que o BPI tem também nas ligações nacionais com Angola mas também porque identificou o problema de Angola e a escalada de endividamento como um dos problemas que concorreu para a queda do BESO e ele está corretamente identificado parece-me duas perguntas sobre isso é verdade que em Angola é assim tão fácil enganar toda a gente auditores externos Banco Nacional de Angola Banco de Portugal porque nem sequer há cadastro porque os sistemas informáticos não são acessíveis porque enfim foi-nos já aqui dito de tudo e que em Angola praticamente é um buraco negro no mundo da finança insondável e inescrutinável e em que os bancos fazem o que querem inclusivamente identificam titularidade de propriedade que não detêm e sobrevaliam ativos nós sabemos que o capital tem essa natureza e portanto quer é lucros e fará sempre o necessário mas é verdade que é assim tão fácil em Angola é só por causa da honra dos banqueiros que não se engana mais em Angola do que aquilo que já se engana O Sr. Deputado eu discordo portanto dessa análise e discordo só para clarificar esta análise não é minha são questões que aqui nos vão chegando e testemunhos e estou a confrontá-los eu vou comentá-la diretamente eu vou comentá-la diretamente portanto e vou falar da minha experiência que é aquilo em que eu tenho autoridade eu tenho autoridade para falar e portanto o banco BPI tem a maioria do capital de um dos maiores bancos angolanos do banco de fomento Angola desde 1993 portanto foi ainda no tempo do banco de fomento exterior público do Estado português que foi feito o investimento inicial em Angola depois o BPI comprou o banco de fomento em 1996 e portanto desde 1996 que temos a maioria do capital de um banco em Angola desde meados de 2004 portanto vai fazer agora 11 anos que eu sou Presidente da Comissão Executiva do BPI e sou o Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento de Angola sou não Executivo temos um Presidente Executivo residente em Angola mas eu sou o Presidente do Conselho de Administração o Conselho de Administração do Banco de Fomento de Angola reúne pelo menos uma vez por mês e procuramos ir regularmente a Luanda mas quando por alguma razão não é possível ir as reuniões estão em videoconferência e portanto digamos assim não há nenhuma razão para que não estejamos presentes nas reuniões e aquilo que eu lhe posso garantir é que eu como Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento de Angola tenho tanta informação e tão cuidada e tão rigorosa sobre o que o Banco de Fomento de Angola faz como tenho do BPI nunca tive nenhuma eu sei quem são os clientes do Banco de Fomento de Angola sei a quem é que está emprestado o dinheiro pelo Banco de Fomento de Angola aliás os poderes delegados na Comissão Executiva do Banco são relativamente pequenos e portanto operações a partir de 7 milhões e meio dólares ou que é tem que ir ao Conselho de Administração do BFA e portanto o BFA funciona exatamente exatamente com o mesmo rigor e a mesma transparência com que funciona o Banco de Fomento de BPI e para nós não podia ser não podia ser de outra maneira nunca tive nunca tive a menor dificuldade por parte das autoridades angolanas para que o Banco seja gerido como o Conselho do Banco entende que o Banco deve ser gerido nunca nunca tive a menor dificuldade o que verificamos é que o Banco Nacional de Angola enfim pelo menos relativamente ao BFA o que verificamos é que faz bem o seu trabalho e tal como o Banco de Portugal tem vindo a progredir e tem vindo a evoluir e tem se vindo a tornar mais sofisticado recordo inclusivamente que ainda antes de se falar cá nos problemas do BESA e tudo isso portanto salvo erro um ano antes ou assim o Banco Nacional de Angola obrigou o BESA a fazer um aumento de capital de 500 milhões de dólares porque entendia que o Banco necessitava de reforçar o capital por causa de riscos que tinha etc e portanto o testemunho que eu não sei eu não posso fazer comentários específicos sobre como é que funcionava ou não funcionava o BESA e o que é que se passava no BESA o testemunho que eu posso dar que é de um banco digamos ao lado o BFA e o BPI digamos ao lado do BES portanto numa situação parecida que é ter a maioria do capital do Banco em Angola o Banco em Angola funciona exatamente com a mesma qualidade o mesmo rigor a mesma transparência do BPI nunca tive nenhum problema ou nenhuma dificuldade criada pelas autoridades angolanas O aumento que nos identificou ali particularmente de 2008 para 2009 e depois adiante já em 2011 há dois grandes saltos no endividamento do BESA junto do BES um deles justificado com a compra com a aquisição de títulos da dívida soberana de Angola de 2008 daí em diante não se percebe muito bem mas é curioso verificar que a escalada corresponde ao aumento da dificuldade do GES financiar portanto do ponto de vista do ponto de vista do modelo é possível assumirmos que Angola também financiava principalmente o GES Senhor deputado isso eu não sei não tenho informação mas sabe mas sabe nos dizer se consolidaria os seus empréstimos concedidos pelo BESA consolidariam no BES como forma de estimar o limite de endividamento de empresas do grupo dentro do próprio banco tem uma situação semelhante portanto pode dizer-nos como é que é no caso do BPI no caso do BPI a situação é digamos assim o oposto é o dia da noite não é? portanto pois a vossa maior parte está lá não, não, não enquanto no caso do BES e do BESA o BES tinha empréstimos cada vez maiores ao BESA que em certos momentos representavam mais de 50% dos capitais próprios do BES o que em si mesmo é um problema de concentração de risco de tal ordem que é independentemente da qualidade do mutuário no caso do BPI e do BFA o BPI não tem nenhum crédito ao BFA o BFA é que tem depósitos fora de Angola porque como sabem em Angola ainda digamos há curso da moeda local do Coanza e o dólar e portanto os bancos têm uma parte do seu balanço em dólares o BFA como tem uma situação de liquidez muito forte tem que aplicar o excesso de dólares em bancos correspondentes e portanto o que temos no caso do BFA é que o BFA é que tem depósitos fora de Angola no BPI e noutros bancos europeus e portanto eu não consigo pôr-me nos sapatos deste tema BES-BESA porque a situação que eu vivo é de tal maneira diferente da situação BES-BESA que eu não consigo não consigo perceber agora se o BESA financiasse acionistas do BES eu calculo que por ser uma entidade consolidada pelo BES que isso era a mesma coisa do que ser o BES a financiá-los diretamente objetivamente era se o faziam ou não é que ainda está por descobrir porque já tivemos aqui as duas versões uns que disseram que isso se faria sempre e outros disseram que nunca se fez consolidação com Angola e portanto era só para saber se havia alguma norma sobre essa matéria já percebemos que também não nos pode dizer o que significa que à partida não há norma portanto cada um fará como entende não não o que eu estou a dizer é o financiamento a acionistas de bancos é uma matéria que nos últimos anos foi crescentemente regulada pelo Banco de Portugal e eu diria bem e o que eu estou a dizer é que isso se aplica não só digamos à casa-mãe àquela que está mais perto dos acionistas mas que também se aplica quando os financiamentos sejam concedidos por entidades consolidadas pela casa-mãe desde que seja possível detectar se tiver encoberta é difícil é outra questão agora que as regras existem e penso que estão bem desenhadas eu penso que sim sim as regras estão bem desenhadas principalmente para aqueles que querem escapar como se viu no caso do BES mas sobre Angola ainda e julgo que sobre Angola é a minha última pergunta na sua opinião e tendo em conta a importância do trabalho realizado em Angola a importância em termos de dimensão o que leva o Estado Angolano a conceder uma garantia créditos a créditos não ao conjunto do crédito mas aos mutuários finais digamos assim e na sua opinião tendo em conta a interpretação que faz o que é que levou à sua revogação dessa garantia ao Sr. Deputado eu vou-lhe responder e peço-lhes que entendam o que eu vou dizer como totalmente especulativo portanto é uma especulação digamos assim intelectual e foi aquilo que eu fui digamos pensando e observando ao longo ao longo do tempo a sensação que eu tive a sensação que eu tive logo desde o primeiro momento é que se nada fosse feito no final de 2013 se nada fosse feito estoiravam os dois o BESA e o BES naquele momento e de uma forma descontrolada e portanto foi digamos assim criada uma solução foi criada uma solução da garantia que referiu que tinha como principal objetivo e que estou a ser completamente especulativo ganhar tempo ganhar tempo e portanto eu penso que aquela garantia era para permitir ganhar tempo e permitiu e permitiu porque nem o BESA nem o BES esteiraram com as contas do final de 2013 e esse tempo que se ganhou porque a situação ficou pelo menos suspensa ficou pelo menos suspensa levou permitiu que entretanto em Portugal a solução fosse esta que estamos hoje aqui a discutir da resolução do BES na forma como foi feita e com as componentes que teve relativamente ao relacionamento com Angola e as autoridades angolanas observaram analisaram tiraram as suas eleições da solução portuguesa e adotaram uma solução que é bastante parecida portanto o que as autoridades angolanas fizeram felizmente não tem a componente da resolução felizmente para os outros bancos angolanos mas o que é que as autoridades angolanas fizeram reconheceram que o BESA tinha percas muito significativas na sua carteira de ativos essencialmente créditos mas eventualmente também imóveis essas percas foram em primeira linha contrabalançadas pelo capital dos acionistas e portanto os acionistas do BESA o BES mas também acionistas angolanos perderam a totalidade do seu capital no BESA tal como em Portugal os acionistas no BES provavelmente perdem todo o valor do seu capital no BES portanto a solução foi igual e depois trataram trataram o empréstimo do BES ao BESA no fundo como se fosse dívida subordinada e aí houve uma perca que será de pelo menos 80% e eu parece-me razoável eu diria sensato considerar que um empréstimo feito por um acionista maioritário a uma sua participada durante tanto tempo é de facto equivalente a dívida subordinada e portanto eu percebo eu percebo que as autoridades angolanas tenham adotado esse modelo que é bastante parecido com o português aonde é que difere? difere que na capitalização depois do banco em Portugal avançou-se com o modelo da resolução o tal de que eu não gosto porque uma parte vai a risco mas que uma parte venha a ser suportada pelos acionistas do BPI em Angola não fizeram isso encontraram investidores angolanos que entraram no aumento de capital do banco e portanto esta é a minha é a minha leitura do que aconteceu mas eu não não faço ideia portanto isto como eu lhe digo é uma especulação intelectual do Fernando LeRig não responsabiliza rigorosamente mais ninguém e muito menos não falei com ninguém sobre isto não troquei impressões com as autoridades angolanas sobre isto é a leitura que eu faço ou que fui fazendo à medida que os acontecimentos se foram desenrolando porque repare eu percebo que as autoridades de um país adotem soluções para gerir uma crise como era o caso de haver uma situação que no final de 2013 levaria a que rebentassem simultaneamente o BESA e o BES e eu percebo que se adotem soluções digamos de emergência para resolver os problemas e às vezes para resolver os problemas uma das necessidades é ganhar tempo e portanto eu percebo isso já teria mais dificuldade em perceber embora obviamente eu sou estrangeiro em Angola portanto não tenho que me meter nisso mas parecia-me um bocado estranho que Angola fosse no fundo na prática dar um presente tão grande se calhar a tanta gente e alguns deles ou tão pouca gente e alguns deles portugueses não é? parecia-me um pouco estranho parecia-me uma generosidade um pouco estranha aquilo que aconteceu eu consigo racionalizar e entender o que aconteceu só para terminar este tipo de assuntos antes de passarmos à resolução sobre as liberalidades recebidas por um gestor bancário um administrador bancário comissões enfim rendimentos de origem não especificada a juntar a tudo isto que aqui nos descreve alguma vez e sendo que é um profissional que é abrangido pelo mesmo regime jurídico ponderou que isso pudesse ser elemento suficiente para reavaliar a idoneidade de um administrador bancário se eu fizesse isso nessa tarde já não entrava no banco do BPI as leis eu não sei interpretar não sou jurista e portanto não vou pronunciar não vou pronunciar sobre as leis eu sei como funciona o BPI sei como funciona o doutor Arturo Santos Silva sei como funcionam os acionistas que lá tenho e portanto daquilo que é conhecido que é público da história se fosse eu nessa tarde já não podia entrar no banco até parece um banco bom se é que isso existe senhor eu gostava ainda de lhe perguntar sobre as questões da resolução em primeiro lugar porque é que já agora bem sabemos que já lá vão 14 anos mas porque é que aquela fusão um BSBPI depois acabou por não acontecer Senhor Deputado aquilo que eu me recordo aquilo que eu me recordo é que a fusão depois de várias vicissitudes foi aprovada pelos conselhos de administração dos dois bancos e ia ser apreciada e votada nas respectivas Assembleias Gerais como uma lei manda e que 24 horas antes ou 48 horas antes das Assembleias que se iriam até realizar no mesmo dia e à mesma hora o Dr. Ricardo Salgado telefonou ao Dr. Arturo Santos Silva dizendo que não se faria a fusão porque entendia que ou entendiam enfim que não correria bem e que portanto era melhor parar ali o assunto do que continuar porque é que tomaram essa decisão eu não sei pois é estranho estava anunciada estava mais do que aparentemente bem encaminhada e estão depois em cima da hora ter-se-á certamente alterado alguma questão substantiva para alterar também o resultado enfim mas sobre a resolução foi-nos aqui dito já que enfim e isso resulta da lei os bancos pagarão na medida da sua possibilidade coisa que nunca foi dada aos portugueses que tinham que aguentar aguentar não era na medida das suas possibilidades mas os bancos pagarão o fundo de resolução na medida das suas disponibilidades se o seu rácio de capital ficar ameaçado já não tem que pagar ou só tem que pagar até ali não sei se a Caixa vai ter essa benesse como é pública se calhar não tem benesse nenhuma porque depois alguém há até que meter nomeadamente os tais que aguentam mas eu pergunto-lhe já agora também a acrescentar a isso quem é que pagará os resultados das ações litigiosas contra o governo ou contra o fundo de resolução que possam já estar em marcha e de que valores podemos estar a falar Sr. Deputado eu a questão de aguentarem já discuti aqui não sei se nesta sala mas aqui há uns anos já discuti aqui essa situação que vários dos Srs. Deputados que alguns estavam cá também nessa altura me quiseram confrontar com isso e portanto eu já discuti aqui uma vez posso discutir outra mas penso que não era o objetivo desta sessão relativamente à questão da resolução eu não sei eu não sei qual é o limite das percas com que podemos ser confrontados e portanto eu não sei eu não sei qual é o limite não sei como é que vai ser tratado do ponto de vista contabilístico não sei como é que vai ser tratado do ponto de vista prudencial mas não é isto que me preocupa nem a contabilidade nem o aspecto prudencial com certeza que é uma questão séria para um banco o que me preocupa mais é qual é a dimensão que esta situação pode acontecer porque mesmo essa afirmação que fez e que está e que está correta portanto tem baseia-se em conceitos que eu sei que existem essa afirmação de que um banco que não possa não paga então quer dizer que os que possam pagam mais ainda eu não sei a resposta para isto eu não sei a resposta para isto e portanto o meu ponto é dizer assim eu não concordo e não gosto deste modelo de resolução tal como foi feito mas até o percebo até o percebo e até digamos desse ponto de vista eu aceito não tenho nada que aceitar mas até eu tenho de cumprir a lei não é portanto mas aceito neste sentido digamos de compreensão da adesão à solução desde que haja um limite e portanto eu insisto o governo e o banco de Portugal repare eu não acredito eu não acredito que entidades responsáveis por muito confusa que fosse a situação e por muito intensa que fosse a crise nos finais de julho eu não consigo conceber que tenham tomado uma decisão sem fazer minimamente uma análise do impacto não é? quer dizer todos nós quando decidimos alguma coisa os senhores deputados quando tomam decisões que têm impacto no bolso dos contribuintes fazem contas e veem-se o que é que acontece tal como nós no banco quando tomamos decisões também procuramos simular o que é que acontece repare mais nós estamos sistematicamente a ser bombardeados pelo regulador e pelos supervisores agora Banco Central Europeu temos que simular tudo e fazer contas para tudo e imaginar todo o tipo de cenários então como é que é possível que isto que nos é exigido e que eu até percebo embora não goste do exagero com que é feito mas eu percebo que seja assim então como é que é possível que quem decidiu isto e que no fundo quem decidiu tem uma componente do Banco Central Europeu na medida em que fez aquelas exigências relativamente ao BES de que falei mais o Banco de Portugal e mais o Governo portanto para mim estas três entidades todas têm alguma dose de intervenção na solução direta ou indiretamente eu não consigo conceber que tenham tomado a decisão sem terem uma ideia do que é que isto poderia significar para os outros bancos e que não tenham um limite porque quer dizer se a perca global for mil milhões de euros as autoridades acham bem que a Caixa Geral de Depósitos tenha que suportar uma perca de 250 milhões e o BCP uma perca de 250 milhões e o BPI de 100 milhões e se em vez de mil milhões forem 2 mil o BCP tem que suportar 500 milhões e a Caixa Geral de Depósitos 500 milhões e vão os bancos portugueses todos para o mercado ao mesmo tempo a fazer aumentos de capital quer dizer eu não acredito que isto não tenha sido minimamente pensado e portanto eu digo olha eu serei o primeiro a felicitar por esta solução porque até agora é verdade manteve-se a estabilidade do sistema financeiro e portanto não tem havido problemas mas isto tem que ter um fim e tem que ter um limite porque senão o que se fez foi resolver o problema do novo banco e espalhá-lo pelos outros bancos todos quer dizer isto não se pode aceitar uma situação destas e portanto eu entendo e defendo que as autoridades têm que estabelecer o limite que é compatível com a manutenção da estabilidade do sistema financeiro português não pode ser um cheque em branco porque ainda por cima porque repara o Sr. Deputado referiu e muito bem os riscos de litigância que existem nesta situação e que podem ser muito grandes e eu já agora porque também fiz uma declaração de interesses digo já porque como o BPI também é potencial interessado no novo banco para os compradores o problema digamos é fácil de resolver porque os compradores basta-lhes digamos assim dizerem que não aceitam o risco de litigância ou que o risco de litigância tem que ser abatido ao preço ou coisas dessas e depois se quem vende o banco não lhes assegurar isso é muito simples não compra o banco e portanto isto não é um problema para os compradores eu não estou preocupado com este tema na qualidade de potencial ou possível interessado no novo banco eu estou preocupado é como acionista entre aspas do fundo de resolução porque suponha que a litigância digamos corre mal ou corre bem para os litigantes quem é que vai pagar? quem é que vai pagar? eu temo eu temo pela forma como as autoridades portuguesas atuaram até agora que vão atirando para cima do fundo de resolução porque não tenho nenhuma indicação que possa haver outro tipo de solução e é por isso que eu digo que o risco é ilimitado é ilimitado eu não consigo quantificar e isto peço imensa desculpa com todo o respeito que eu tenho pelas instituições e pelas pessoas que trataram e tratam deste assunto e mais uma vez eu reconheço que isto foi uma situação dificílima colocou uma pressão enorme sobre muitas pessoas e tudo isso agora tem que ter um limite isto tem que ter um limite Muito obrigado Sr. Presidente eu vou terminar vou-lhe colocar duas ou três questões para não ter que usar novamente a palavra já deve ter conhece os ativos conhece o balanço conhece a carteira de créditos deve ter aliás está na corrida dos interessados deve ter uma noção do valor atual do novo banco e portanto pergunto-lhe qual é o valor de mercado atualmente considerado de referência do novo banco pergunto-lhe também se em qualquer contexto conseguiria praticar no prazo de três quatro meses vinte infrações a deliberações e orientações do banco de Portugal nomeadamente quanto a uma só conta ou uma conta consignada ou uma conta é possível se consegue materializar esse esse desrespeito portanto se mesmo que quisesse parte do princípio que queria se conseguia fazê-lo portanto tinha uma orientação clara expressa conseguia praticar na mesma o desrespeito por essa orientação e termino com há aqui uma solidariedade dos banqueiros pelos vistos o RIC também concorda que o BES não faliu foi forçado a desaparecer essa tese falta só tentar descodificar qual é o motivo porque se foi forçado a desaparecer tem que existir um motivo e alguém o terá forçado a desaparecer uma inflexibilidade do Banco Central Europeu que não se decifra ou uma má vontade das autoridades e por isso e por má vontade das autoridades também lhe digo o PCP não está de acordo e isto já não é uma pergunta é apenas um registro para terminar o PCP não está de acordo com a opção que foi tomada pelos riscos que ela comporta para o orçamento do Estado e para o erário público pela forma pela própria forma que ela tomou apenas para que o Governo salvaguardasse de eventuais riscos morais podendo agravá-los mas o PCP também nunca propôs a nacionalização do BES isto apenas para clarificar porque agora tenho a oportunidade de fazer umas palavras que disse sobre a solução proposta pelo PCP o PCP nunca propôs a nacionalização do BES muito obrigado Sr. Presidente Obrigado portanto Sr. Deputado relativamente ao valor do novo banco o BPI assinou um acordo de confidencialidade e eu até fui uma das duas pessoas que assinou e portanto como calcula como calcula eu não posso fazer nenhum comentário sobre o processo de venda do novo banco e portanto lamento mas não posso fazer relativamente à segunda questão das infrações ao Sr. Deputado aí a resposta é muito fácil eu fui formatado desde pequenino eu não sou um cidadão perfeito não sou um cidadão perfeito não sou um cidadão perfeito mas fui formatado fui formatado desde pequenino fui formatado fui formatado desde pequenino a não fazer infrações relacionadas com dinheiro e portanto faço muitas faço muitas infrações mas relacionadas com dinheiro não não tenho motivação para isso portanto eu não me consigo pôr nessa situação fazer infrações com dinheiro faço outras faço outras mas com dinheiro com dinheiro não relativamente não consigo se conseguiria fazê-las se tivesse naquele contexto eu fui formatado mas eu não lhe estou questionado do ponto de vista moral nem ético operacionalmente conseguiria fazê-las ou não mas eu não consigo pôr-me nesse papel que não olha fui formatado sou um automata nessa matéria mas é só relativamente a dinheiro nas outras coisas todas sou muito imperfeito relativamente relativamente ao BES forçado a desaparecer ainda bem que faz essa faz essa pergunta porque eu não disse nada disso eu não disse eu não disse nada disso eu entendo que o problema do BES e do GES é em primeiro lugar de quem geriu o banco e o grupo quer dizer e dos acionistas que deixaram que isso acontecesse e mantiveram essa aliás eu diria que é a regra do jogo numa economia de mercado numa economia de capitalista os primeiros responsáveis pelo que acontece às empresas é quem está à frente das empresas e portanto nunca me ouviu dizer isso nem muito menos concordar com isso eu não partilho dessa opinião entendo que a gestão do banco e do grupo ao longo de vários anos não sei de quantos não consigo como lhe disse dizer desde quando falhou rotundamente não posso ter outra opinião sobre isso isto não é incompatível não é incompatível com a afirmação que fiz que até hoje ainda não percebi bem porque é que o Banco Central Europeu atuou daquela maneira mas isso daí não se pode concluir que eu estou a tentar dizer que o BES foi forçado a desaparecer longe disso Muito obrigado Sra. Deputada Mariana Mortágua por favor Muito obrigado Sra. Presidente cumprimentar o Dr. Fernando Henrique cronologicamente eu queria voltar à questão da fusão falhada em 2000 porque apesar de nos ter ido aqui que não participou nesse processo e portanto não conhecia as razões da não fusão há um conjunto de declarações públicas quer de Ricardo Salgado dia 6 de março de 2000 sobre deixar cair a marca BPI quer depois suas no dia 9 a dizer que não estava disposto a participar num projeto Espírito Santo e que não fosse um projeto BPI ou BES-BPI temos informações no entanto que não terá sido necessariamente isto que fez cair a fusão mas em alterações de administração ou do modo de funcionamento do banco que seriam impostas pelos novos administradores exteriores à forma como o próprio BES funcionava isto lembra-lhe traz-lhe à memória algumas discussões tidas na altura da fusão o que é que de facto esteve em causa nesta fusão eu posso-lhe transmitir a memória que eu tenho daquilo que eu vivi que será provavelmente uma parte da é seguramente uma parte da realidade não a totalidade eu lembro-me dessas declarações do Dr. Ricardo Salgado numa entrevista e lembro-me que cheguei ao banco de manhã e antes de ter lido a entrevista naquela altura as televisões ainda não davam as primeiras páginas de jornais na véspera à noite e portanto só tínhamos os jornais na altura de manhã e portanto eu lembro-me quando entrei no banco via toda a gente com uma cara as pessoas não estavam contentes quer dizer via as pessoas com um ar triste um ar preocupado o que é que terá acontecido e cheguei ao meu gabinete vejo a entrevista e percebi percebi porque é que havia essa enfim esse um bocado de desmoralização das pessoas e peguei no telefone e liguei para um jornal para uma jornalista e disse olha passa-se isto está aqui eu quero responder e portanto se estiverem interessados nas minhas palavras eu eu respondo ao que o Dr. Ricardo Salgado disse e essencialmente o que eu disse foi isso eu não estou disponível para um projeto Espírito Santo no sentido de ser só Espírito Santo e eliminar BPI eu estou disponível para um projeto BES-BPI que era o que estava combinado que o banco se iria chamar quando se realizasse a fusão e portanto foi essencialmente isso que eu disse no seguimento no seguimento desta desta enfim polémica pública se quiser houve a continuação das negociações para a fusão e eu a leitura que eu fiz e que eu faço é que essa fase digamos assim segunda fase fase final da negociação conduziu a um resultado mais equilibrado para o lado do BPI se quiser quer do management quer dos acionistas do BPI se foi por causa disso que o lado do BES resolveu acabar com a fusão ou não eu não sei não é portanto eu não sei o que foi eu considerava na altura que o acordo final a que se chegou era um bom acordo era um acordo equilibrado que refletia a dimensão relativa das instituições em que o BES era maior do que o BPI e refletia também a capacidade e o contributo que os vários acionistas institucionais que havia de um lado e do outro podiam trazer para o projeto e portanto na altura isto já foi há 15 anos porque foi há 15 anos foi exatamente em março de 2000 que acabou nessa altura eu tive pena porque pensava que seria um bom projeto portanto nunca as questões específicas de governação da família Espírito Santo nomeadamente os esquemas remuneratórios internos dentro do BES ou os membros da família estiveram em causa neste processo não vamos lá ver o banco era um banco que estaria cotado na bolsa e portanto era um banco que tinha que funcionar como já funcionava penso eu quer um quer outro com as regras em vigor em Portugal e com total transparência havia se calhar mas agora mais uma vez isto é especulação porque foi há 15 anos havia de facto uma situação que era interessante porque do lado do BES havia digamos assim dois grandes acionistas o grupo Espírito Santo que era o maioritário no BES e o crédito agricolo e do lado do BPI havia três acionistas institucionais muito fortes e muito prestigiados que eram o La Caixa o Banco Itaú e a Companhia de Seguros da Aliança e portanto na combinação na combinação o lado do Espírito Santo continuava a ter a maioria e a posição mais forte no conjunto mas teria como parceiros quatro investidores institucionais de grande enfim categoria e de grande capacidade financeira que seriam o Crédio Agricola a Aliança o Itaú e o La Caixa e portanto eu não sei até que ponto mas é uma especulação total e enfim é uma especulação total de uma coisa que já se passou há 15 anos eu não sei até que ponto possam ter pensado que embora o lado do BPI tivesse menos ações e menos votos o facto dos quatro acionistas institucionais três serem mais próximos ao BPI porque vinham do lado do BPI e havendo até o risco do Crédio Agricola depois se sentir mais próximo dos três acionistas institucionais BPI do que do acionista tradicional do BES que as pessoas possam ter pensado que depois os equilíbrios de poder indo para a frente seriam menos favoráveis para o lado do Espírito Santo do que para o lado do BPI mas isto é uma especulação total e absoluta a resposta séria é eu não faço a menor ideia porque decidiram não fazer a fusão saltando oito anos à frente em 2008 fez declarações públicas na altura sobre a atuação das entidades reguladoras relativamente aos esquemas de offshores no PCP e disse que agiram tarde agiram mal na sequência dessas declarações Ricardo Salgado vem a público dizer não senhor as entidades reguladoras em Portugal estão ao nível dos topos do mundo são tão ou mais rigorosas do que aquelas que se assiste lá fora e isto num contraponto às declarações que tinha feito sobre terem agido mal hoje sabemos que já em 2001 o BES tinha esquemas de offshores que serviam para comprar ações próprias mas a minha questão não é essa a minha questão é até que ponto esta atitude esta diferença de atitudes de Ricardo Salgado para com o regulador veio a interferir de alguma maneira ou veio a significar que as autoridades foram mais complacentes ao longo dos anos com o BES esta complacência ou esta relação de cumplicidade existia entre os reguladores e o BES eu não tenho eu não tenho bases para responder a isso há de facto e há uma questão de justiça eu devo dizer isso eu considero as equipas e as pessoas do Banco de Portugal que ao longo do tempo têm feito a supervisão do BPI pessoas extraordinariamente competentes dedicadas sérias trabalhadoras e portanto só posso digamos assim dizer bem e é um trabalho que tem vindo a melhorar de qualidade e de intensidade evidentemente que ao dizer isto poderia estar a fazer a pergunta se seguissem o BES com a mesma atenção e o cuidado com que seguem o BPI se calhar tenham-se apercebido algumas coisas mais cedo não sei aquilo que eu portanto eu ia fazer um comentário mais genérico e que é o seguinte ao longo do tempo ao longo do tempo e designadamente a partir de determinada altura tornou-se até digamos assim generalizada o comentário mediático e em muitos círculos sobre o enorme poder do Dr. Ricardo Salgado e até chamavam-lhe o dono disto tudo enfim tudo isso e eu devo-lhe dizer que várias vezes me interrogava mas por que é que lhe atribuem tanto poder porque sim senhora o Banco Espírito Santo é um bom banco é um grande banco e portanto tem um papel relevante na economia e na sociedade portuguesa o Grupo Espírito Santo tem alguns negócios interessantes mas há em Portugal grupos empresariais muito mais fortes e que geram muito mais cash flow do que o Grupo Espírito Santo e portanto não tem assim tanto poder económico do ponto de vista do poder económico havia outras famílias e outros grupos empresariais com muito mais poder e portanto este mito que se foi criando do poder do Grupo Espírito Santo e do Dr. Ricardo Salgado eu penso que em parte foi foi autocriado pelas pessoas que lhe foram atribuindo isso sem haver uma grande uma grande base portanto talvez porque o facto de ser uma dinastia financeira já estar presente ao longo de várias gerações de ter uma rede de relacionamentos quer no setor empresarial em Portugal quer internacionalmente e tudo isso eu penso que se foi criando um mito foi-se criando um mito em que uma parte do poder do Dr. Ricardo Salgado eram as outras pessoas que lhe davam porque se tornavam algo subservientes mas isto é transversal a muitos setores da sociedade portuguesa e portanto não sei até que ponto mas verifiquei muitas vezes eu me interrogava mas poder mas poder porquê mas poder porquê quer dizer onde é que está a razão de ser de lhe atribuir tanto poder eu penso que este mito este mito até não foi útil do meu ponto de vista mas mais uma vez estou a especular penso até que não foi útil para o grupo Espírito Santo e para ele próprio do meu ponto de vista porque como não correspondia se calhar a uma realidade o excesso de poder é mau em si mesmo não é? quando ainda por cima assenta em pés de barro pior ainda designadamente se os próprios acreditarem que é verdadeiro não é? e portanto eu vi isto em muitos setores da sociedade portuguesa se isso em alguns momentos possa ter condicionado ou premiado os comportamentos de pessoas com responsabilidades no setor financeiro não tenho maneira de dizer isso Sim mas naquele período pelo menos entre setembro de setembro a novembro de 2013 e depois de janeiro a maio de 2014 o Banco de Portugal está perfeitamente a par pelo menos tanto quanto possível da situação financeira do banco há ou não há uma complacência a complacência aqui é relativamente à permanência de Ricardo Salgado à frente do banco mas também relativamente à não exigência de uma capitalização ou de uma recapitalização pública e portanto nestas duas vertentes há ou não uma atitude em que se deixa o BES demasiado à solta sabendo que já havia problemas acumulados e que esses problemas poderiam materializar no futuro em perdas grandes para os clientes e para os contribuintes no caso haver uma intervenção mais tardia Mais uma vez mais uma vez o que eu lhe vou responder é uma uma especulação intelectual obviamente de alguém que está no setor e trabalha nisto há muitos anos a sensação portanto a sensação que eu tenho é que o Banco de Portugal definiu uma estratégia definiu um caminho e executou foi aliás foi aliás das poucas instituições que afrontou o tal que eu considero poder mitológico do Grupo Espírito Santo foi o Banco de Portugal que o enfrentou e portanto o Banco de Portugal adotou uma estratégia e um caminho que seguramente pensava que era o caminho que era compatível e que melhor protegia a estabilidade do sistema financeiro e portanto eu não tenho obviamente o conhecimento total da situação que tinha o Banco de Portugal e portanto eu não consigo avaliar evidentemente que hoje eu digo e é fácil dizer que deviam ter começado mais cedo designadamente se o caminho era para ser este portanto se o caminho era para ser um caminho de colaboração com o próprio Banco e de algum gradualismo isso hoje é evidente que novembro de 2013 era demasiado tarde hoje é-me fácil dizer isso que para seguir aquele caminho deviam ter começado bastante tempo antes e eu não consigo dizer quando agora o caminho podia ter uma lógica falhou porque começou demasiado tarde e poderá não falhar totalmente se o novo banco for bem for bem vendido se o novo banco for bem vendido se os investidores que foram vítimas forem pagos etc a história para acabar bem ainda faltam muitos capítulos e ainda faltam muitas soluções para muitas coisas mas ainda pode acabar ainda pode acabar razoavelmente razoavelmente bem tal como pode acabar razoavelmente mal pode claro que pode e preocupa a mim mesmo mas neste processo e daquilo que a Troika evidenciou a nível do BPI era possível que a Troika não estivesse a par dos problemas graves financeiros do BES ou não estava a par ou estava e ignorou os problemas eu não consigo aceitar que a Troika com representantes designadamente do FMI e do Banco Central Europeu portanto instituições com uma grande experiência e com grandes responsabilidades no mundo financeiro e sobre os bancos que tinha no programa de assistência económica e financeira a Portugal havia um capítulo para o sistema financeiro e havia até uma verba alocada ao sistema financeiro que nem sequer era utilizável para outras finalidades portanto havia uma verba dos dinheiros da Troika que só podia ser utilizado para o sistema financeiro portanto eu penso que é legítimo concluir inferir daqui que era uma das preocupações principais do programa e da missão da Troika o acompanhamento e trabalhar no sentido da reforço da estabilidade do sistema financeiro português e portanto eu tenho dificuldade em compreender como é que instituições desta qualidade e com estas responsabilidades não viram e não olharam para o tipo de informação pública que eu hoje exibi aqui eu não consigo não consigo explicar não consigo explicar que não tenham visto ou que não tenham percebido eu não consigo explicar mas voltamos voltamos sempre voltamos sempre aos temas se calhar da atitude da atitude eu penso que na gestão de crises designadamente em tudo na vida mas na gestão de crises seguramente muito mais do que a técnica são mais importantes as atitudes que se tomam e quando é que se tomam e portanto aqui se calhar e aos aspectos psicológicos e aquilo que comanda a mente ou que influencia a mente de quem toma as decisões eu não sei até que ponto ainda no domínio da mitologia se não se girou em muitas cabeças eventualmente portuguesas e internacionais um grau de contentamento de que era bom que houvesse um banco privado que não utilizava capitais públicos e portanto o doutor Ricardo Salgado usou isso como bandeira digamos assim da afirmação da imagem do banco que faço aos outros o que eu percebo o que eu percebo e não sei até que ponto é que isso também condicionou o estado de espírito de muitas outras pessoas digamos assim fora do banco e fora do grupo e que também se deixaram seduzir por essa ideia de que havia um banco um dos principais bancos privados que não tinham que não tinha recorrido à capitalização pública e até que ponto é que isso não não fez com que as pessoas não vissem tudo aquilo que tinham para ver e portanto eu à medida que vou caminhando na idade cada vez atribuo mais importância à experiência às atitudes e aos aspectos digamos psicológicos do que é que nos passa pela cabeça quando estamos a lidar com as situações e as motivações pessoais e portanto apesar de haver dados públicos que obrigariam a que houvesse um cuidado especial se calhar o contentamento com a ideia de que havia um banco privado que não se precisou de recorrer ao capital público se calhar tapou a visão a muitas pessoas se calhar mas mais uma vez é uma especulação Digam-me só outra vez em que data que reuniu com o Ministro Vítor Gaspar e o alertou para os problemas do BES Eu falei com o Dr. Vítor Gaspar portanto ele ainda era Ministro ao Junho ou Maio penso que foi na fase final da estadia dele como Ministro portanto há de ter sido nessa altura E os tópicos da conversa foram aqueles que nos trouxe aqui hoje na apresentação? Confesso quer dizer eu tive ao longo do tempo várias conversas com o Dr. Vítor Gaspar quer sozinho quer no âmbito da direcção da Ação Portuguesa de Bancos e portanto falávamos da situação macroeconómica falávamos da situação do sistema financeiro falávamos da situação do BPI até porque o BPI foi um dos bancos que recorreu à capitalização pública e portanto isso também deu origem a negociações e a discussões com o Ministério das Finanças incluindo uma vez ou outra com o próprio Dr. Vítor Gaspar e portanto falei com ele de muitos temas ao longo do tempo e em várias circunstâncias e não tenho sequer aí tenho que dizer que não me lembro com precisão se a reunião quer dizer se a reunião não terá sido só para conversar sobre a situação do BPI falar de um banco era uma coisa que acontecia digamos naturalmente quando se falava do sistema financeiro depois falávamos também daquilo que nos preocupava e eu falei daquilo que me preocupava naquele momento O que é que preocupava em maio de 2013 acerca do BPI Eu penso que mostrei aqui que me preocupava a situação de Angola que me preocupava o que indiciava a situação da colocação do papel comercial no fundo de liquidez que me preocupava a maneira como o grupo tinha conseguido fazer tantos aumentos de capital para mim era um bocadinho estranho porque era contrário ao interesse egoísta do próprio grupo e portanto aquilo fazia-me alguma confusão mas as preocupações mais concretas se quiser têm que ver com a questão do fundo espirito de liquidez e com a situação de Angola para além de muitos outros aspectos que quem está no setor se vai apercebendo mas que às vezes não são tão concretos e tão palpáveis e tão documentáveis como estes que referi aqui e como lhe disse antes eu entendo que o doutor Vítor Gaspar naquele momento fez o que devia que o governador do Banco de Portugal fez o que devia e que o alto funcionário que foi mandado falar comigo também fez o que devia isto foi naquelas 48 horas o que aconteceu depois isso eu não sei agora que naquele momento todas as pessoas que eu citei penso que todos cumprimos o nosso papel Acho que foi no contexto destas conversas que Vítor Gaspar depois disse em público aliás pouco tempo depois em junho de 2013 que se fizesse declarações sobre a dívida do BES estaria muito a dizer ou seja esta declaração mostra que havia pelo menos uma reflexão anterior sobre o problema de endividamento do BES e ele era discutido em fóruns como o da Associação Portuguesa de Bancos A recordação que eu tenho dessa citação é de uma reunião da Direção de Ação Portuguesa de Bancos com o Ministro Vítor Gaspar e alguns dos seus Secretários de Estado que é uma prática regular que me lembro com todos os Governos e todos os Ministros porque de vez em quando discutirmos problemas da economia e que afetam o sistema financeiro e houve de facto uma reunião portanto não era pública a reunião a reunião não estava a imprensa nem os meios de comunicação social presentes estavam os Secretários de Estado e os membros da Direção da Associação Portuguesa de Bancos e o Dr. Vítor Gaspar iniciou a reunião no fundo mostrando o seu desagrado por comentários que tinham sido feitos dias antes penso que pelo Dr. Ricardo Salgado e também pelo Dr. José Maria Richard penso sobre os riscos ou sobre qualquer aspecto ligado à dívida soberana portuguesa e que penso eu que justificadamente o responsável ao máximo pela gestão da dívida pública portuguesa o Ministro das Finanças ficou particularmente desagradado com esses comentários e portanto iniciou essa reunião manifestando esse seu desagrado mas não foi publicamente foi numa reunião à porta fechada no Ministério das Finanças Sim, mas à porta fechada o Ministro das Finanças disse que se fizesse declarações sobre a dívida do BES teria muito a dizer ou seja o Ministro das Finanças sabia que havia problemas com a dívida do BES ou que havia alguma coisa a dizer pelo menos Ele disse no fundo ele disse que as declarações eram é uma citação aproximada que as afirmações eram infelizes que eram injustificadas a propósito da dívida portuguesa e que nem tinham tido digamos assim não tinham impacto porque a credibilidade de Portugal estava em melhoria clara e de facto a dada altura enfim eu penso que ele estaria irritado desagradado com aquilo com a situação ele disse que se fosse ao contrário no fundo quer dizer se fosse ele o Ministro das Finanças a fazer comentários sobre a dívida do BES ou do GES enfim não me lembro exatamente qual das entidades a que ele se referiu que isso teria consequências seguramente que podiam ser bastante mais sérias e mais desagradáveis do que o contrário o que eu obviamente levei a uma pessoa que estava particularmente irritada e desagradada pelo facto de ter havido responsáveis de um dos maiores bancos portugueses a tecer comentário esses sim públicos negativos sobre a dívida pública portuguesa portanto penso que ele estava irritado e eu penso que é um direito que ele tem não é? Qualquer pessoa pode estar irritada em particular numa reunião que era à porta fechada portanto a reunião era à porta fechada enfim poderia funcionar também como como é um aviso para os outros e depois de maio de 2003 das conversas que teve com o Vitor Gaspar e com o Banco de Portugal sobre a situação do BES alguma vez discutiu isto? Teve outras reuniões com o Banco de Portugal ou com outros membros do governo alguma vez discutiu a situação do BES até porque ela se foi agravando não é? Portanto na sequência dessa reunião com o Vitor Gaspar Não eu penso que não penso que não penso que não quer dizer vamos ver a relação entre o Banco de Portugal e bancos é uma relação digamos especial é uma relação especial eu diria permanente e em que não há sigilo e em que não há sigilo portanto o Banco de Portugal tem acesso a tudo a tudo o que se passa num banco tem acesso a todos os documentos tem acesso a toda a informação e portanto uma conversa de um responsável de um banco como era o meu caso e é o meu caso com o Banco de Portugal é uma conversa diferente de conversas com outras pessoas incluindo o próprio Ministro das Finanças e portanto uma conversa com o Banco de Portugal é uma conversa completamente aberta e com enfim não há digamos assim segredos nem nada a proteger porque o Banco de Portugal tem acesso a tudo e portanto com o governo com membros do governo não me lembro porque é que eu estou a hesitar eu estou a hesitar porque se quiser ao longo dos últimos durante a Troika etc havia sempre esta conversa que eu já citei há pouco a propósito de conversas com investidores mas que era uma conversa portanto eu posso ter tido esta conversa com muita gente e que era frequente era frequente que era às pessoas dizer então como é que vão os bancos não vão então o que é que você acha do BCP acha que o BCP vai pagar os cocos quando é que pagam os cocos esta conversa era uma conversa quase generalizada e eu respondia sempre o BCP não me preocupa estou mais preocupado com o BES tive esta conversa com tanta gente que eu não lhe consigo dizer todas as pessoas mas aqueles que eu até me lembro mais como já aqui disse foram bancos de investimento internacionais daqueles mais conhecidos com nomes mais sonantes e grandes investidores internacionais mas ninguém ligava desvalorizava o mensageiro era um concorrente estava a denegrir outro e ninguém ligava disse há pouco que a decisão de resolução que a sua convicção foi uma decisão do governo porquê que tem essa convicção que a resolução foi uma decisão do governo porque eu penso que a capitalização as alternativas as alternativas que existiam à resolução eram todas alternativas que implicariam algum tipo de intervenção do governo portanto fosse a utilização da linha de recapitalização pública que o governador do Banco de Portugal tinha referido que era uma possibilidade dias antes tal como foi aqui citado há dias pelo presidente da Associação Portuguesa de Bancos que citou essa afirmação do governador do Banco de Portugal ou de um comunicado do Banco de Portugal que foi feita publicada uns dias antes da resolução portanto eu não consigo porque voltamos sempre quer dizer uma coisa é o que está escrito nas leis e obviamente eu tenho todo o respeito pelas leis outra coisa é a realidade que é mais rica e mais complexa portanto eu não consigo conceber eu não consigo conceber que possa ter sido decidido este caso como se fosse uma decisão que eu tomo lá em minha casa e que o governo não sabe e não tem nada a ver com isso e não consigo conceber que isso possa ter sido possível e ainda no âmbito das decisões do governo logo a seguir a resolução ter sido decidida foi dito pelo governo em declarações públicas que esta solução não terá custos para os contribuintes foi dito categoricamente não terá custos para os contribuintes percebemos entretanto que não é bem assim caso todos os prejuízos acumulados seja por litigância seja porque o banco é vendido por um preço menor àquele que seria suposto vão recair sobre o fundo de resolução e se os bancos o fundo de resolução tem caixa geral de depósitos que em si é um banco público e tem um conjunto de bancos privados que se não vierem a pagar esses prejuízos a tempo o que vamos ter é uma eternização do empréstimo público ao fundo de resolução ou mesmo ter o Estado a assumir as perdas dos bancos minha pergunta é e foi dita há pouco tempo e foi reiterada essa informação supostamente os bancos terão dois anos para pagar o dinheiro ao fundo de resolução do empréstimo feito com o dinheiro da troika pelo Estado ao fundo de resolução qual é a margem dos bancos privados neste momento para acomodar perdas ao nível do fundo de resolução e se há ou como é que estão as negociações para prolongar esse espaço de pagamento por parte da banca privada não sei se a caixa incluída ou não ao fundo de resolução senhora deputada a minha resposta é muito simples lamento mas a minha resposta é não sei gostaria muito de saber penso que temos o direito de saber penso que devíamos saber mas não sabemos portanto neste momento as autoridades e eu neste momento até nem sei se a responsabilidade pela resposta à sua pergunta é uma resposta nacional e portanto se é uma resposta que deve vir das autoridades portuguesas ou se é uma resposta que deve vir do supervisor bancário europeu ou se é uma resposta combinada entre todos mas lamentavelmente eu não sei a resposta à sua pergunta e não sei mesmo e olha que não é por falta de tentativas portanto desde o dia 4 de agosto que nós perguntamos a todas as autoridades com quem temos a oportunidade de falar e que nos ouvem que perguntamos a resposta à sua pergunta e até agora não obtivemos nenhuma resposta portanto eu não sei mas existe neste momento negociações para poder prolongar esse prazo de pagamento à fonte de resolução negociações não há negociações nem posso chamar a isto negociações portanto isto isto foi uma medida que foi tomada unilateralmente eu entendo pelo governo é a minha interpretação da situação porque foi o governo que impediu outras alternativas ou a combinação desta solução com outras alternativas a Associação Portuguesa de Bancos e os bancos não foram tidos nem em estados nem em nada portanto foi-nos apresentado como um facto consumado naquele fim de semana que o Sr. Presidente da APB já aqui relatou e portanto não há aqui nenhuma negociação há uma imposição e estamos sem saber nada estamos sem saber nada o que obviamente nos nos preocupa portanto eu preocupo-me não saber as regras como é que vai ser contabilizado que impacto é que vai ter nos rastos de capital em quanto tempo é que vai ter que ser pago quando são coisas diferentes e sobretudo preocupa-me o impacto económico porque mesmo suponha que o prejuízo é significativo ninguém o deseja mas pode acontecer se o prejuízo for muito significativo suponha que as autoridades sejam elas quais forem dizem tem 20 anos ou 30 anos ou o que seja e vão pagando isto aos poucos a prestações isso é a parte menos importante portanto a questão da liquidez nesta matéria não me preocupa rigorosamente nada não me preocupa rigorosamente nada porque quem olha para os bancos seja analistas de mercado de ações seja credores seja agências de rating etc o que vão ver é qual é o valor atual da perca e vão aplicar isso ao valor do banco vão aplicar isso aos rastos de capital do banco e portanto o que me interessa é a questão económica a questão económica que é a questão central e é para essa que eu defendo que tem que haver um limite tem que haver um limite e espero que no fim de semana do 4 de agosto por muito complicada e difícil que fosse a situação quem tomou estas decisões por ação ou por omissão tenha tido uma mínima noção de qual podia ser o impacto quer dizer acho que é o mínimo de responsabilização que tem que ter quem toma decisões destas é ter um mínimo de consciência do que é que podem ser os riscos para aqueles a quem estão a imputar a fatura mas eu não sei infelizmente lamentavelmente não sei não consigo responder a nenhuma das suas perguntas duas últimas perguntas a primeira diz respeito ao papel comercial eu não estou aqui a discutir se ele deve ser pago se foram enganados se não foram enganados haverá certamente quem foi enganado quem não foi enganado e são situações distintas a minha pergunta diz respeito à mudança de atitude por parte do regulador e por parte do banco independente de ter sido enganados ou não tanto o banco de Portugal como a administração do novo banco vieram na primeira fase dizer a provisão passa para o novo banco os clientes de papel comercial estão assegurados entretanto voltaram atrás nessa afirmação isto não vai ser uma seleção de clientes de uma forma tão pouco clara quanto os impactos da resolução na estabilidade do sistema financeiro e no futuro dos contribuintes a minha pergunta é como é que avalia esta mudança de posição quer por parte do banco de Portugal quer por parte do novo banco relativamente à questão de papel comercial visto de fora e portanto eu não estou por dentro de todos os detalhes dessa situação e muito menos dos aspectos jurídicos e contratuais e tudo o que está em causa e portanto o comentário que eu posso fazer é um comentário que eu diria qualquer pessoa pode fazer não tenho nenhuma qualificação especial para o fazer é que me parece bastante infeliz me parece bastante infeliz que se tenham criado expectativas que agora pelos vistos não se podem concretizar ou são difíceis de concretizar no mínimo parece-me extraordinariamente infeliz e negativo para todas as partes envolvidas agora eu não sou a pessoa melhor qualificada para dissecar quer as expectativas que foram criadas e se de facto elas foram bem criadas ou se foi digamos assim um sonho de quem leu mal aquilo que foi dito mas é de facto no conjunto uma situação no mínimo extraordinariamente infeliz Minha última pergunta diz respeito a Angola houve recentemente uma mudança ou melhor foi retirado a Angola o estatuto de jurisdição com supervisão equivalente à da União Europeia o que causou problemas a alguns bancos portugueses entre eles o BPI ao nível do capital esta retirada de Angola ou deste estatuto de equivalência relativamente à jurisdição e regulação europeia teve alguma coisa a ver com o caso do BESA ou é pura coincidência? Eu penso que não teve a ver com o caso do BESA sendo que entendo que o caso do BESA prejudica imenso os bancos portugueses a nível internacional e desenhadamente nesse plano e portanto vou explicar um pouco melhor o que é que eu quero dizer com isto essa regra da atribuição do estatuto de equivalência da supervisão prudencial é uma regra que já existe há muito tempo e que até ao final de 2014 no que toca aos bancos portugueses e aos países onde os bancos portugueses têm operações a competência pela definição do estatuto de equivalência competia às autoridades nacionais portanto ao Banco de Portugal e o Banco de Portugal designadamente relativamente ao ano de 2014 decisão que foi tomada um ano e tal antes ou assim o Banco de Portugal atribuiu estatuto de equivalência de supervisão à Angola a partir de 2015 isto estava sabido que fazia parte do processo da construção da União Bancária e toda esta maior integração do espaço financeiro na zona euro essa responsabilidade pela definição de quem são os países que têm estatuto de equivalência passou para a Comissão Europeia portanto quem define isso é um comité da Comissão Europeia que tomou essa decisão em meados de dezembro de 2014 para entrar em vigor em 1 de janeiro de 2015 e a lista de países que foram incluídos portanto cuja supervisão foi considerada equivalente à supervisão na União Europeia é uma lista salvo erro de 17 países de 17 apenas é uma lista onde estão os Estados Unidos da América está a Suíça está a Singapura está a Hong Kong portanto estão países digamos assim muito fortes do ponto de vista financeiro e de presença nos mercados etc só para lhe dar uma ideia em África eu penso que o único país que figura na lista é a África do Sul e na América Latina só o Brasil e o México nem sequer o Chile nem a Colômbia nem países que têm sido enfim elogiados pela qualidade da sua gestão não fazem parte dessa lista nem países poderosos como a Rússia eventualmente não sei se isso terá razões políticas ou outras mas enfim é uma lista muito restrita e portanto eu penso que não é digamos nem ofensivo nem é nada de especial que Angola não esteja lá portanto eu não consigo argumentar nem nunca argumentei que a lista devia ter 18 países e que o 18º devia ser Angola por muito bem tratado que eu seja em Angola e por muito que beneficie do grande sucesso que é o investimento que a BPI tem em Angola eu nunca argumentei isso nem nunca digamos assim tentei ou que Angola devia estar incluída nessa lista porque a lista é de facto muito restrita e por outro lado não é uma decisão para a vida todos os anos este assunto é revisitado e portanto países podem ser incluídos ou países podem ser podem ser excluídos e portanto nesta medida eu penso que a exclusão de Angola não teve que ver com o BESA eu não consigo ver que a lista se não tivesse havido o BESA que a lista tinha 18 países e que o 18º é Angola não consigo ver isso as consequências que teve para os bancos portugueses no caso do BPI são digamos assim duas uma uma que é a mais simples foi a que referiu no capital e que já está incorporada nos nossos números portanto eu diria já está digerida já aconteceu já está incorporada é que a exposição do Banco de Fomento de Angola à dívida soberana do seu próprio país passa a ser ponderada a 100% para efeitos do cálculo dos ativos ponderados pelo risco e portanto isto teve como consequência que o rácio de capital do BPI como os ativos ponderados aumentaram ou seja como o denominador da fração aumentou o rácio de capital do BPI baixou um pouco por causa disso mas como o Banco tinha rácio suficiente para isso isso está acomodado e digamos é uma questão que está resolvida está incorporada nas contas do Banco obviamente que preferíamos a situação anterior mas é uma questão que está resolvida há uma outra consequência que é que resulta do facto de às vezes haver regras tão indexadas umas às outras e portanto às vezes depois criam situações que se calhar não eram pretendidas por quem desenhou a regra é que a regra isto é uma regra antiga que existe para os bancos já há muito tempo quando a dívida soberana não pondera a zero para efeito dos ativos ponderados mesmo que pondera a 20% ou a 50% ou a 100% passa a ser abrangida também numa outra regra a que os bancos estão sujeitos que é o limite dos grandes riscos e pelo facto de não ponderar a zero e portanto ter dívida soberana angolana passa a ser tratado para este efeito como se for um crédito à mota em gil lá em Angola ou à Soares da Costa ou à Sauna Angola ou à Sauna em Portugal passa a ser considerado como um risco para efeitos dos grandes riscos e o limite de concentração o limite de exposição a grandes riscos são 20% dos capitais próprios e portanto como o banco o BFA tem uma liquidez muito grande porque tem muito mais depósitos do que crédito o que sobra tem que investir em dívida pública e no Banco Central Angolano não há outra maneira de fazer e portanto esse é o digamos assim a questão que se tem suscitado ao BPI que estamos a tratar de resolver e que eu penso que é uma consequência digamos assim não pretendida eventualmente por causa desta indexação de regras não é tanto no capital porque a questão do capital já está já está digerida agora agora dito isto dito isto eu tenho digamos a minha convicção mais uma vez é a minha convicção porque repare ninguém me dirá isto aliás é nem o que me dizem é o contrário quando eu tenho conversas com o Supervisor Europeu e tudo e também e uso esse argumento de que podemos estar a ser penalizados pelo que aconteceu com o BESA quando no nosso caso temos uma operação que eu desculpem a propaganda considero absolutamente exemplar o BFA e que estamos a ser penalizados pelo que aconteceu e a resposta que eu levo sempre obviamente é dizer que as autoridades e as instituições avaliam as situações pelos seus méritos próprios e que todos sabem muito bem que o BFA não é o BESA agora eu não posso isto é o que é dito não é? é o discurso oficial e que é normal era o que eu diria se tivesse de lugar deles agora o que é que se passará dentro da cabeça das pessoas eu calculo que seguramente não nos ajuda a ninguém o que aconteceu ao BESA não é? foi péssimo só recuperar uma afirmação que fez há pouco e que eu acho que pode ser interessante quando o Estado Angolano passa uma garantia sobre créditos do BESA já se sabia que o BESA estava com problemas e em Portugal também já se sabia que o BESA estava com problemas e faz sentido por isso e foi isso que eu percebi das declarações que fez há pouco pensar que houve uma coordenação entre as autoridades portuguesas e não estou dizendo necessariamente o Governo pode ser através do Banco de Portugal e o Banco Nacional de Angola autoridades angolanas uma coordenação na gestão deste problema BESA BES e que eles não foram simplesmente não correram dos corredores separados e depois por acaso vieram-se a encontrar no dia da resolução em agosto e portanto que houve um acompanhamento deste processo por parte das autoridades que permitiu ganhar ou não ganhar tempo gerir ou não gerir a situação sendo que se o BES falisse o BESA teria problemas e se o BESA falisse o BESA teria problemas foi isto que quis dizer faz sentido pensar nisto? Enfim eu penso que as implicações eram maiores para o BES se o BESA falisse do que do que o contrário mas eu constatei pessoalmente e portanto posso testemunhar isso que na fase final portanto em julho em agosto que havia contactos como é normal que houvesse entre o designadamente o Banco Nacional de Angola e o Banco de Portugal portanto que conversavam que falavam que trocavam impressões até testemunhei isso o que é que acontecia no final de 2013 na altura em que a garantia foi emitida que foi emitida penso eu no final de dezembro de 2013 para assegurar os rácios e o fecho de contas de 2013 o que acontecia nessa altura entre as autoridades eu não sei não sei não sei mas em julho e agosto seguramente que havia muitos contactos e isto também já foi dito por várias outras pessoas portanto penso que não estou a revelar nada de novo Tenho mais perguntas muito obrigada Muito obrigado Srs. Deputados temos aqui alguma perca de tempo mas tenho a certeza que os Srs. Deputados agora não vai haver petição de perguntas não é? Porque podemos cair nessa tentação e vamos recuperar o tempo Srs. Deputada Clara Marques Mendes faz favor Muito obrigada Sr. Presidente começo por cumprimentar o Sr. Dr. Fernando Henrique a presença nesta comissão agradecendo desde já os contributos e os esclarecimentos que aqui foram prestados quer na intervenção objetiva que aqui nos trouxe quer nas respostas às perguntas e eu vou tentar corresponder à solicitação do Sr. Presidente vou tentar não me repetir nas questões tanto que efetivamente algumas das questões já foram aqui respondidas eu vou tentar não me repetir o primeiro assunto que eu gostaria de abordar e de questionar prende-se com o que levou o momento em que levou ao fim da parceria empresarial entre o grupo Pedro Queiroz Pereira e o grupo Espírito Santo e a primeira questão que lhe colocava é se confirma que assessorou Pedro Queiroz Pereira nas negociações deste conflito Portanto relativamente relativamente a situação eu gostava de chamar a atenção para o seguinte o fundo de pensões do Banco BPI que é uma peça muito importante da nossa vida desde logo porque tem uma responsabilidade muito importante que é assegurar o pagamento das pensões de muitas famílias hoje em dia menos porque uma parte foi transferida para a Segurança Social mas de qualquer maneira continua a ser uma responsabilidade muito grande e um património muito significativo o fundo de pensões do Banco BPI é o segundo maior acionista da CEMAPA portanto o fundo de pensões do Banco BPI salvo erro penso que é o segundo atualmente será o segundo maior acionista da CEMAPA e tem uma participação de cerca de 10% na CEMAPA e portanto a seguir à família Caros Pereira e ao grupo liderado hoje pelo Sr. Pedro Caros Pereira é o maior acionista e já é o segundo maior acionista e já era nessa altura e portanto o que se passava e o que se passa na CEMAPA não nos é indiferente temos um interesse a defender além disso e portanto isto é público isto é público relativamente além disso o grupo CEMAPA como calcularão é um cliente ou potencialmente um cliente muito interessante para um banco e tem sido um cliente muito importante para o BPI e portanto também desse ponto de vista o que se passa no grupo CEMAPA não nos era e não nos é indiferente nós pensamos que o grupo CEMAPA é uma história de grande sucesso e que o projeto liderado pelo Sr. Pedro Caros Pereira desde que arrancou com a privatização de acesso designadamente e depois tudo o que fez daí para cá é uma das maiores histórias de êxito no panorama empresarial português tem sido altamente positivo para os acionistas da CEMAPA como é o caso do fundo de pensões do BPI e portanto o BPI não tinha nenhum interesse pelo contrário em que uma gestão que tem dado tantas provas de si e de tanta qualidade fosse alterada e além disso que o controle deste grupo passasse para um dos nossos maiores concorrentes e portanto o BPI tinha por várias razões interesse que o desfecho dessa situação fosse aquele que felizmente foi e portanto esse era o interesse maior que nós tínhamos a defender e portanto nesse quadro ou com este pano de fundo colaborámos com o Sr. Pedro Caros Pereira na resolução da situação mas porque tínhamos este interesse muito grande quer como acionista quer como relação cliente fornecedora Portanto confirma que assessorou e o que eu pergunto de seguida é portanto tem conhecimento então que Pedro Caros Pereira enviou dois dossiês com informações das oldings do GES ao Banco de Portugal Sim eu penso que isso é público E também tem conhecimento que houve depois uma mudança de atitude por parte de Pedro Caros Pereira Não sei a que é que se está a referir A referir a uma carta que foi enviada ao Banco de Portugal por Pedro Caros Pereira no dia 1 de novembro de 2013 que elogia de certa forma o papel do Banco de Portugal e que diz que eu posso passar a ler é com satisfação que vimos informar ao Banco de Portugal da evolução positiva entretanto verificada e portanto pôs fim a um processo designadamente desistiu de processos judiciais e eu perguntava se tem conhecimento desta situação Eu tenho o mesmo conhecimento que a senhora deputada tem e quer dizer não tenho nenhum comentário não tenho nenhum comentário a fazer não percebo qual é a relevância que eu tenho para discutir esse tema foi uma negociação privada entre partes privadas ainda não percebi onde é que quer chegar o contributo é que eu posso dar para essa situação Eu explico melhor talvez não me tenha feito entender é que efetivamente a carta que é enviada ao Banco de Portugal refere que a situação está a evoluir de forma favorável isto em 1 de novembro de 2013 portanto face às situações que tinham sido mencionadas no Banco de Portugal o que eu pergunto e uma vez que assessorou Pedro Queiroz Pereira concorda com o conteúdo desta carta ou seja que a situação do Grupo Espírito Santo estava a evoluir de uma forma favorável Eu já disse aqui eu já disse aqui o que é que eu pensava da situação e portanto eu já disse aqui que no final de 2013 a situação já não permitia soluções boas portanto eu penso que foi suficientemente claro do que é que eu penso e do que é que eu pensava da situação no final de 2013 o que eu repito é que o que está a comentar é uma questão de uma negociação entre partes privadas que usaram os argumentos que entenderam e que fizeram os acordos que entenderam eu não tenho nenhum comentário não tenho nenhum comentário a fazer sobre isso quer dizer parece-me que é normal que quando há uma disputa uma negociação complicada e que chega um momento em que as partes chegam a acordo os acordos têm variedíssimas componentes e há contrapartidas que um exijo ao outro e chega-se a um acordo não faço a menor ideia como é que chegaram a esse acordo com esse contexto e já agora aproveito para lhe dizer que nunca nunca em momento algum nunca em momento algum das minhas conversas e reuniões em que participei com o Sr. Pedro Carlos Pereira e com a equipa que o aconselhava nunca em momento algum e isto só o honra a ele ele me fez alguma pergunta sobre o que é que eu poderia saber ou não saber sobre a situação do Grupo Espírito Santo ou do Banco Espírito Santo teve sempre a elegância de nunca o fazer e que obviamente eu não poderia responder porque parte das informações que eu teria obviamente que estavam sujeitas e estão sujeitas a sigilo bancário mas nunca ele sequer me perguntou portanto nem nunca sequer tive que lhe recusar fazer qualquer comentário sobre isso as informações que ele utilizou e penso que isso já foi aqui explicado não é? Tinha por um lado informação pública algumas serão parecidas com aquelas que eu utilizei aqui porque eram públicas e outras informações que ele eventualmente teria acesso pelas funções que ocupava em unidades do grupo mas eu não tenho qualquer ligação com isso Muito obrigada Relativamente à situação financeira do BES eu pergunto se ficou surpreendido com o que aconteceu ao BES Eu fiquei surpreendido uma ver eu fiquei surpreendido porque eu eu parto do princípio que todos temos instinto de sobrevivência quer a nível pessoal quer a nível de projetos empresariais e todos temos um instinto de preservação não é? E portanto fiquei surpreendido que não tivessem atuado a tempo como eu já disse aqui eu não sei qual foi o ponto de não retorno mas que houve um ponto de não retorno houve eu não consigo identificar com precisão quando é que foi mas faz-me de facto muita impressão faz-me de facto muita impressão que pessoas muito experientes muito experientes não tenham defendido o seu próprio interesse a tempo de não chegarem a um ponto destes e nessa medida obviamente que fiquei que fiquei surpreendido não é? portanto havia um havia um momento em que era preciso ter parado era preciso ter negociado com os credores era preciso ter reconhecido que a situação era pior muito pior do que aquilo que se pretendia fazer querer mas eu volto à psicologia não é? para fazer isso é preciso além de experiência e além de conhecimentos técnicos é preciso atitude e é preciso ser capaz de um provavelmente nesse momento de um ato de humildade que era ter que dizer em primeiro lugar aos pares e depois se calhar aos supervisores e depois aos credores e depois ao mundo a situação não é tão boa como parece temos de corrigir isto e temos de ter um plano da ação provavelmente não tinham perdido tudo Portanto das suas palavras podemos concluir que houve aqui uma falta de humildade e de atitude por parte da governança do BES Acho que sim foi o que eu disse quer dizer acho que há um momento em que a maneira de ter evitado que isto acontecesse era num momento em que quem está à frente dos destinos do grupo melhor do que ninguém devia saber qual era em que era preciso arrepiar caminho e enfrentar os problemas de frente e encontrar as soluções Quando soube da real situação financeira do BES GES Repare Fui sabendo ao longo do tempo sendo que obviamente uma visão completa tive ao mesmo tempo que a Sra. Deputada quando foram publicados os relatórios das auditorias e os elementos que o Banco de Portugal divulgou e os elementos que a própria administração do Banco divulgou portanto o que eu ia tendo eram indícios uma grande parte baseada em informação pública de que a situação seria mais exigente e mais difícil do que aquilo que parecia mas foi um processo gradual ao longo do tempo que de alguma maneira decorre e que é confirmável pelos slides que apresentei aqui Podemos dizer que alguém o alertou na qualidade de Presidente um banco alguém o alertou para estes problemas que estavam a ocorrer com o BES Desculpe lá ficar surpreendido com a pergunta num banco nós trabalhamos em equipa temos muitas equipas a trabalhar sobre muitas coisas já aqui referi que tínhamos a análise do risco de crédito tínhamos a análise do risco de contraparte do mercado financeiro tínhamos a análise da concorrência e portanto há muito trabalho que está permanentemente em curso e desses trabalhos vão surgindo informações vão surgindo análises e é um processo contínuo e gradual que se vai verificando quer dizer o que é que eu quero dizer com isto não houve assim um momento de uma revelação não é? quer dizer não houve assim um momento de uma revelação em que apareceu a verdade toda assim de repente não foi assim não é? é uma é uma evolução não é? foi uma verdade que se foi construindo alguém a foi construindo eu fui-me percebendo dela exatamente indo agora à questão da resolução já referiu que portanto a posição relativamente à resolução e eu pergunto que tendo em conta os condicionalismos as circunstâncias os prazos a posição do BCE que também já nos disse que também não entende muito bem o porquê da exigência mas a verdade é que é que aconteceu e eu perguntava qual era a alternativa naquele momento para a resolução do problema do BES portanto naquele naquele momento naquele momento olha o Banco Central Europeu podia ter dado tempo podia ter dado tempo portanto em vez de de ter surgido esta situação em que se não fosse feito nada naquele fim de semana o Banco cessava pagamentos ou o que era na segunda-feira podia ter dado tempo aliás digamos assim a regra digamos normal normal quando um banco fica sem capital ou fica com o capital abaixo dos rácios exigidos e isto é público isto é o que se aplicou por exemplo agora quando o Banco Central Europeu fez o Asset Quality Review portanto a avaliação da qualidade dos ativos e os testes de stress a que vários bancos portugueses também foram sujeitos num total de 130 bancos europeus o que as regras que são públicas previam é que se os bancos não tivessem bons resultados e consoante o tipo de situação teriam um prazo de X ou um prazo de Y para apresentar um plano ou para garantir que cumpriam os rácios e portanto essa é digamos assim a regra normal é que exista um tempo para ter um plano para cumprir há bancos até em Portugal que estiveram algum tempo sem cumprir os rácios mínimos de capital e tiveram tempo e tiveram tempo para isso e portanto eu não vejo porque é que isso não poderia ter sido possível naquela altura ganhar tempo isto não é uma solução a outras questões que podiam outras soluções que podiam ter sido adotadas tendo-se constatado que não havia soluções privadas podia-se ter feito nem que fosse parcialmente a utilização da linha da recapitalização pública a exemplo do que foi feito com outros bancos podia-se ter podia-se ter podia-se ter feito como em Chipre e feito suportar uma parte dos custos pelos grandes depositantes do banco e pelos obrigacionistas sénior eu sei que me vão dizer que a lei que existia naquele momento não permitia isso mas como houve leis que foram mudadas naquele fim de semana e designadamente se houvesse a tal caminho de ganhar tempo não vejo porque é que isso não seria possível obviamente que não estou a falar de afetar os pequenos aforradores mas não foi por acaso que quando aconteceu o que aconteceu em Chipre eu fiz alguns comentários em que considerei que a solução tinha vários pontos em que era bastante construtiva fui muito criticado na altura designadamente por alguns concorrentes meus mas agora se calhar se abria bem a muitas dessas pessoas que me criticaram que o modelo de resolução do BES tivesse sido mais parecido com Chipre do que esta originalidade que nós montámos em Portugal e portanto eu considero que do ponto de vista do desenho das soluções havia muitas coisas que podiam ter sido feitas havia repartições de percas que podiam ter sido construídas de outra maneira e portanto recuso em absoluto a ideia de que isto era a única solução possível que era uma fatalidade e que não podia ter sido feito de outra maneira eu não estou de acordo não estou de acordo com essa posição eu volto eu volto um bocadinho à questão que coloquei porque temos de nos posicionar face à situação em concreto ou seja a posição do BCE que que foi Sra. Deputada desculpe interrompê-la eu só ficarei a conhecer a posição do BCE quando o Sr. Mário Draghi vier aqui explicar qual foi eu não sei qual foi e portanto eu gostava de saber qual foi de facto a posição do BCE e gostava de haver documentada e gostava de haver respondida pelo Presidente do BCE Sr. Mário Draghi e se esta Comissão Parlamentar não tem digamos acesso ao Sr. Mário Draghi então eu sugeria que pedissem ajuda se calhar ao Parlamento Europeu mas eu não sei qual foi de facto a posição tomada pelo Banco Central Europeu e gostava de saber na boca ou na escrita do Presidente Mário Draghi mas foi informada por parte do Banco de Portugal qual foi a posição do BCE eu já disse o que queria dizer sobre isso portanto tanto quanto nos foi já amplamente informado nesta Comissão o Banco Central Europeu e através do Banco de Portugal o Banco Central Europeu retirou o Estratuto de Contraparte ao BES e o que implicaria naturalmente consequências complicadas havia uma legislação havia e há uma legislação por outro lado a recapitalização teria que ser solicitada e nunca foi solicitada portanto eu volto a insistir face a estas estes circunstancialismos aplicados a este caso concreto face à necessidade de uma resposta imediata a resolução não foi a solução Sr. Deputado eu direi às vezes que forem precisas que considero que não e portanto considero que considero que a solução podia ter uma componente de resolução tal como foi feita não podia ser a única a única solução discordo em absoluto disso e quanto mais o tempo passa mais discordo e quanto mais informação tenho mais discordo lamento dizer isto mas é mas é o que eu penso e é aquilo que eu vou constatando à medida que o tempo avança e portanto eu recuso em absoluto a ideia de que era a única solução e de que era a única solução feita da maneira como foi não aceito essa leitura sobretudo porque houve muito tempo sobretudo porque houve muito tempo porque repara o fim de semana o fim de semana de 3 de agosto é um fim tem as horas que tem são 48 não é sábado e domingo mas para quem disse disse aqui como eu disse que provavelmente no final de 2013 já não havia soluções boas e que havia indícios com base em informação pública que vêm pelo menos de 2011 e se formos ao caso do ESA vêm pelo menos de 2009 houve mais do que tempo para pensar nestes assuntos com calma e com ponderação e portanto peço imensa desculpa mas eu não aceito a tese de que não havia outra maneira e que tinha que ser desta e feita assim eu não consigo estar de acordo portanto agora podemos ficar aqui o dia todo como nós não podemos reconstituir a história como o senhor Mário Draghi não está aqui eu tenho todo o tempo eu tenho todo o tempo não é uma questão de perspectiva e agradeço as explicações que deu e agora pergunto-lhe faça a solução esta solução da resolução que já explicou amplamente qual é a sua perspectiva faça ela e eu pergunto se esta é ou não uma forma que melhore e mais a cautela aos contribuintes ou seja optando-se por uma outra solução nomeadamente a que aqui já referiu se não teríamos uma situação em que seriam os contribuintes a pagar as responsabilidades de alguns bancos ou de alguns banqueiros não neste caso não é de alguns bancos é de um banco não é? portanto nós estamos a falar de um banco não estamos a falar de vários de vários bancos e portanto diga-me lá se agora seria normal que o partido socialista peço desculpa de estar a escolher como exemplo vai à falência e portanto as dívidas do partido socialista são pagas espera aí espera aí e as dívidas do partido socialista seriam pagas pelo PSD pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda não gostariam que isso acontecesse não é? não gostariam que isso acontecesse ou vice-versa se o PSD for à falência se o PSD for à falência não quererão que as dívidas do PSD sejam pagas pelo partido socialista ou pelo partido comunista não é? e portanto este modelo desta forma nunca foi aplicado nunca foi aplicado em lado nenhum que ele que ele protege que ele protege os contribuintes é obviamente que sim eu comecei por dizer mas eu comecei por dizer isso estava se calhar distraído mas eu comecei por dizer isso no início da minha intervenção que obviamente que esta é a solução que melhor protege os contribuintes que ficam protegidos exceto na componente em que são acionistas da Caixa Geral de Depósitos obviamente porque a Caixa Geral de Depósitos também vai quinoar também vai quinoar nas percas mas deixe-me dizer lhes uma coisa o facto desta solução ser eleitoralmente vantajosa não a torna uma boa solução não a torna não a torna uma boa solução e uma solução única nem perfeita e portanto eu considero que a solução foi imprudente na maneira como foi como foi construída devia ter sido balanceada com outras componentes não devia ter sido tudo por resolução caso contrário repito tiveram a jogar estão a jogar porque não sabem ainda o resultado estão a jogar a roleta com a estabilidade do sistema financeiro português eu isto não conheço nenhum país nenhuma autoridade que se preste a esse tipo de atuação bom este facto é o paradigma europeu esta esta situação isso não é verdade mas poderei comentar a seguir tá eu depois darei oportunidade e a qualquer momento o poder comentar de qualquer forma só para para reforçar portanto esta situação esta a solução que foi adotada é efetivamente como referiu a solução que melhor protege os contribuintes e eu perguntava uma outra questão voltando um bocadinho atrás perguntava se alguma vez recomendou aos clientes do BPI designadamente da banca de investimento para reduzir as posições acionistas no BES eu não dou recomendações de investimento e portanto nós temos uma equipa que nós chamamos equipa de ações que faz que se chama research desculpem o anglicismo portanto faz análises sobre as empresas cotadas e esses trabalhos são publicados são públicos e portanto pode verificar o que é que essa equipa fez essa equipa trabalha com como diria com liberdade académica como é prática como é prática no mercado e portanto isso é verificável o que é que essa equipa terá recomendado em cada momento ou não porque os trabalhos estão públicos eu não tenho qualquer intervenção nem eu nem ninguém da administração do banco tem intervenção no que é que essa equipa escreve sobre a empresa A ou a empresa B ou a empresa C e portanto pode ir ao nosso site e verificar o que é que essa equipa ao longo do tempo escreveu ou não escreveu sobre o Banco Espírito Santo Muito obrigada eu ia perguntar se alguma vez aconselhou ou não a compradáções e obrigações presumo que a resposta seja semelhante do Banco Espírito Santo indo agora sobre o processo sobre o processo de compra ou de venda do novo banco não posso dizer nada Mas acredita na solvabilidade do novo banco? Não faço nenhum comentário sobre o novo banco indo agora e uma vez que já foram abordadas as questões que nos parecem relevantes e que nos poderia ajudar a esclarecer eu e agora ia aqui formular um conjunto de perguntas que se prendem mais com o que daqui se pode aprender de toda esta situação o que é que daqui podemos retirar para o futuro e começava por perguntar sendo que já assistimos a várias situações no que diz respeito à banca eu gostaria de perguntar o que é que todos nós aprendemos com esta situação exatamente não da melhor forma perguntar o que é que entende que deve e pode ser melhorado desde logo ao nível de supervisão se é que entende que deve ser se efetuadas alterações Muito obrigado eu gostava só de fazer um comentário sobre o paradigma europeu porque nas regras de resolução que vão existir a nível europeu vão ser aplicadas gradualmente portanto não vão ser aplicadas de imediato a 100% em segundo lugar como são a nível europeu a dispersão dos potenciais encargos em caso de problemas é muito maior do que concentrar só só num país e portanto não há comparação não há nenhum caso de um país que tenha aplicado uma medida destas a um dos principais bancos ninguém fez isso e já houve situações parecidas de bancos da dimensão do BES da dimensão relativa para o país em que isto se tenha aplicado por outro lado o tal paradigma europeu também contempla a possibilidade de os principais os grandes criadores do banco e os grandes depositantes também participarem no esforço de salvamento digamos assim do banco componente que não está ou não estava ainda prevista na legislação portuguesa que existia em agosto e portanto eu não aceito esse argumento também do paradigma europeu relativamente aquilo que se pode aprender e em termos de supervisão eu vou-lhe dar um testemunho também na base da experiência e que é a seguinte eu constato que os supervisores quer os supervisores portugueses ao longo do tempo quer até agora o supervisor europeu nestes poucos meses que já levo de experiência com o supervisor europeu estão dominados e estão por papéis enfim hoje em dia é digital mas por papéis portanto há regras e mais regras e há regulamentos e mapas e templates e enfim eu duvido que a cabeça humana depois consiga tirar valor de tanta informação e de tanto detalhe e portanto penso que há aí um exagero eu percebo que a história recente dos últimos 10 anos tenha conduzido a isso mas penso que é claramente contraproducente e depois a maior parte das pessoas com quem confronto ou de fronte ou interajo não têm experiência podem ser académicos fantásticos podem saber muita matemática podem ser gente do melhor que há do ponto de vista intelectual e tudo mas não têm experiência eu já sei que me vai dizer bom mas se os que tinham experiência fizeram o que fizeram no BES e no VPN e não sei de onde eu percebo eu percebo esse argumento mas é uma mas que a experiência ajuda e em particular que a experiência tem valor em situações de crise eu é o que eu penso é que tem e de facto a maior parte das pessoas com que me cruzo não tem experiência nenhuma destas coisas excelentes pessoas muito competentes muito trabalhadores mas não têm e portanto o que é que acontece portanto mergulhados e inundados em leis e regulamentos e mapas e templates e modelos e lá o que seja e sem experiência isto fica um bocado como trabalham fantasticamente ao microscópio portanto são fantásticos a trabalhar com o microscópio até porque acham que os problemas são sempre coisas escondidas e conspirativas e tudo e não vêm passar os elefantes e esta é a história deste caso a história deste caso é que são fantásticos a trabalhar com o microscópio mas não é assim que se caçam elefantes para caçar elefantes é preciso usar o binóculo é preciso usar a vista desarmada e depois é preciso usar pessoas com experiência da selva e que conheçam o animal e conheçam a geografia e depois é preciso ter uma carabina e disparar no momento certo e acertar no sítio certo eu não sei nunca cansei nada nem pardais quanto mais um elefante mas mas a imagem que eu lhe dou é esta é que estão viciados no microscópio estão viciados no microscópio e são abalroados por elefantes e como estão concentrados no microscópio não vê o elefante a passar por maior que seja o elefante e portanto eu penso que deviam talvez dar um pouco menos de importância ao papel ao template ao detalhe e deviam olhar mais para as questões mais essenciais que muitas vezes são visíveis à vista desarmada deviam se calhar ouvir mais as pessoas deviam ouvir mais as pessoas deviam confrontar as opiniões eu sempre aprendi quando comecei a trabalhar na banca como a forma também de avaliar o risco de crédito e ter informação sobre as empresas é perguntar opiniões aos concorrentes é perguntar opiniões aos fornecedores aprende-se muito com isso e na supervisão eles estão completamente a suburbados com mapas e templates eu tenho dificuldade em perceber como é que eles conseguem extrair valor das toneladas de informação que captam admiro-os imenso como é que conseguem viver assim Muito obrigada relativamente às auditorias qual é a sua opinião relativamente à forma como funcionam geralmente o facto de ser uma auditoria que é paga pelo próprio auditor como é que vê essa situação já que foi várias vezes noutras audições mencionada essa questão eu pergunto-lhe como é que vê essa situação e se vê alguma necessidade de mudança para futuro Senhora Deputada pela sua rica saúde não nos façam mais leis e mais regulamentos isto é um inferno isto é um inferno absoluto é um inferno absoluto e na minha modesta opinião não serve para nada eu estou particularmente de acordo com várias pessoas que têm dito que no limite no limite o que conta são as pessoas quer dizer no limite o que conta são as pessoas tenham lá os modelos que quiserem os regulamentos que quiserem se as pessoas não forem competentes se não forem experientes se não forem sérias se não forem tudo isso que é preciso continuaremos a ter problemas e portanto admitir que há um algoritmo matemático ou jurídico que permite que o mundo passe a ser o paraíso é uma ilusão e pelo caminho não só é uma ilusão perigosa porque não vai acontecer como pelo caminho dão-nos cabo do juiz a todos os que andamos a procurar trabalhar é um inferno é um inferno no que tudo isto se está a transformar e eu confesso que não vejo qual é o ganho e portanto nos auditores olha é a mesma coisa há auditores bons e há auditores maus eu evidentemente eu tenho uma teoria eu tenho uma teoria é que no BPI os auditores têm sido sempre fantásticos porque o BPI foi fundado por uma pessoa que se chama Arthur Santos Silva que é de uma exigência extrema e portanto quem trabalha no BPI ou para o BPI essa é a cultura a que está habituada e portanto qualquer auditor que trabalhe lá no banco há de ser bom de certeza absoluta porque se não for bom é despedido se não for bom é despedido obviamente se me perguntar o que é que eu penso de trabalhos de auditoria que foram aqui comentados e apontados e tal eu penso mesmo que os senhores pensam todos calculo eu na raça humana somos parecidos agora não vou entrar em comentários e em detalhes porque eu conheço as auditorias no BPI não conheço as dos outros mas a minha reação e a minha perplexidade é igual à vossa Muito obrigada portanto se posso concluir do que referiu portanto isto não se trata propriamente não se trata de toda uma questão de legislação trata-se precisamente de comportamentos de idoneidades exatamente se me permite eu não posso deixar de dizer isto Dr. Fernando o Estado de Direito tem um princípio que é o primado da lei depois é que vêm as pessoas e portanto a nossa função aqui no Parlamento é efetivamente aperfeiçoar as leis não para a pessoa A ou para a pessoa B mas sim para as pessoas em geral primado da lei é o Estado de Direito Muito obrigada Sr. Presidente Mesmo para terminar e depois das questões que respondeu gostaria de lhe falar sobre a supervisão única e perguntava-lhe começar a lhe perguntar o que é que muda com este sistema de supervisão única europeia sistema europeu Eu gostava só de tranquilizar os Srs. Deputados eu obedeço e respeito e defendo o primado da lei eu só estava a dizer à Sra. Deputada que não considero que seja preciso fazer mais leis nessa matéria da auditoria Mas já temos leis que cheguem Já aqui foi usada uma observação que é muito infeliz foi a chamada tsunami regulatório não é? E esta frase é infeliz e eu queria evitar que o Srs. Deputado fosse no caminho Não, não, não queria evitar que se o Srs. Deputado fosse o mesmo caminho tenho a certeza que não iria Sobre a supervisão única portanto é um passo muito importante muito importante que começou a ser executado eu penso que é um trabalho extraordinariamente difícil e eu diria notável que está a ser feito porque num espaço de tempo muito curto porque as decisões sobre esta matéria a nível europeu são relativamente recentes portanto os responsáveis pela montagem do mecanismo de supervisão tiveram pouco tempo para o pôr de pé e num espaço de tempo muito curto puseram de pé uma organização que mobiliza já centenas e centenas de pessoas de variadíssimas nacionalidades e portanto eu penso que isto é um grande progresso na construção da União Bancária e no progresso da zona euro e portanto o que é que muda? O que muda assim digamos assim de concreto é que a supervisão digamos passa a ser igual para os 130 bancos europeus que estão sujeitos à supervisão única e portanto estamos sujeitos à mesma entidade de supervisão que aplica às mesmas regras da mesma maneira a equipas que são pluri como é que eu ia dizer multinacionais sei lá para lhe dar um exemplo no caso do BPI a nossa supervisão é feita por uma equipa que tem digamos como pivô um senhor que é espanhol acima desse senhor espanhol há uma senhora francesa esse senhor espanhol é responsável pela supervisão do BPI e de outro banco português a senhora francesa é responsável por todos os bancos portugueses e de mais um ou dois países salvo erro e depois acima um senhor alemão e depois há outro senhor espanhol e depois acima de todos a presidente do single supervisor de mechanism que é uma senhora francesa e pronto se tivesse aqui um colega meu de outro banco diria-lhe-lhe-a que havia um polaco um português enfim o que for e portanto é de facto um trabalho notável que está a ser feito há também elementos locais do Banco de Portugal integrados nesta equipa mas a partir de um determinado nível toda a hierarquia não tem nenhum português portanto é tudo o que assegura digamos se quiser maior independência maior afastamento e garante que há uma transversalidade na aplicação das regras de supervisão e no conhecimento dos bancos e na comparação com outras experiências e tudo isso e portanto eu sou altamente favorável a este caminho e a este percurso e penso que ele está a ser muito bem conduzido o nosso contacto hoje é direto com Frankfurt que é onde está assediado um mecanismo único de supervisão e penso que está a funcionar bem penso que todas as comunicações que nós fazemos eles partilham imediatamente e portanto Frankfurt e Lisboa ficam a saber imediatamente qualquer coisa que nós comuniquemos ou que eles nos perguntem portanto há um mecanismo de partilha eu diria online da informação entre Frankfurt e Lisboa Lisboa o Banco de Portugal e portanto a experiência que tenho desde 4 de novembro é muito positiva é muito positiva Muito obrigada mesmo para terminar e na sequência dessa resposta que deu portanto podemos concluir que com esta alteração com este passo positivo que está a ser dado ao nível da supervisão devemos dizer que há uma maior proteção do sistema bancário e a calcular que situações como esta que aconteceu que no futuro se voltem a verificar e antes de terminar aproveito para me despedir e agradecer mais uma vez os esclarecimentos Muito obrigada Eu penso que sim que a resposta é sim e também que é um benefício grande que vai demorar ainda algum tempo a ser totalmente apreendido e apropriado mas é muito importante para os bancos dos países mais pequenos e alguns ditos mais fracos como será o caso de Portugal é uma vantagem para nós que a pouco e pouco o mercado vá olhando para nós como bancos que são sujeitos à mesma supervisão dos bancos alemães ou franceses ou digamos assim dos grandes bancos da zona euro e que passemos a ser tratados de facto como bancos da mesma zona monetária e que isso vá diminuindo as diferenças de rating e as diferenças de custo de financiamento que os bancos obtêm nos mercados internacionais e que isso há de ser positivo para nós e também positivo para a economia e portanto é um grande passo de facto sob vários pontos de vista Muito obrigado Eu não queria deixar de dizer que foram formuladas pelos senhores deputados perguntas ao senhor Mário Draghi governador do Banco Europeu algumas delas relacionadas com a questão da resolução portanto nós aguardamos essas respostas Sr. Deputado Filipe Neto Marandão faz favor Muito obrigado Sr. Presidente aproveito para comentar o Dr. Ulrich e os contributos que na reta final desta Comissão para aumentar de inquérito vem fornecer-nos que nos permite comatar algumas lacunas de informação que temos e eu começava por pegar na sua curiosa expressão do microscópio porque nós sabemos que e é o próprio Dr. Ricardo Salgado que nos informou disso dessa realidade que o Banco de Portugal tinha desde 2009 uma equipa residente no BES e portanto residente obviamente não morava lá tinha um significado que era suposto acompanhar em permanência a vida do BES mas há pouco a instância de alguns Srs. Deputados já referiu que em maio e junho teve a tal conversa e informação com o Sr. Ministro das Finanças dando conta da sua preocupação e referiu que foi posteriormente contactado pelo Banco de Portugal se eu bem percebi Ora, essa parte que eu gostaria que promenorizasse um pouco mais ou seja quando foi contactado em que termos foi contactado e nomeadamente se foi dada a nota de alguma preocupação do Banco ou de uma recolha complementar da informação mas o Dr. melhor que ninguém poderá partilhar connosco em que termos e na sequência dessa informação como é que foi abordado pelo Banco de Portugal Portanto isto passou se não consigo recordarmos ou em 24 ou em 48 horas e portanto o Sr. Ministro deu o imediato seguimento porque trocou impressões sobre o assunto com o Governador do Banco de Portugal e o Governador do Banco de Portugal mandou imediatamente um alto funcionário do Banco falar comigo e portanto tivemos uma conversa em que eu apresentei algumas preocupações e algumas reflexões que fazia e que ele e que ele registou e depois o que é que fez com elas ou não eu não sei tal como nem sequer sei se lhe dei alguma novidade ou não eventualmente não lhe estava a dar novidade nenhuma porque a informação e as análises que eu fiz e que partilhei com essa pessoa provavelmente ele também já as poderia ter e as equipas do Banco de Portugal já as poderiam ter se calhar o valor acrescentado dessa conversa é eles saberem que o Presidente Executivo de um dos principais bancos estava preocupado com o assunto e isso em si mesmo tem valor isso em si mesmo tem valor o conteúdo concreto nem sequer já sei se dei alguma novidade ou não até espero que não até espero que não mas entendo que estas partilhas de preocupações são importantes porque é uma forma de digamos de enfatizar a consciência de um determinado de um determinado problema e portanto como eu já disse penso que naquele momento todas as partes que eu citei fizeram o que tinham a fazer eu partilhei com quem devia uma preocupação e foi com o Ministro das Finanças que porcalhou ter uma conversa com ele e portanto vinha a propósito aproveitá-la também para falar deste tema e o Ministro deu imediato seguimento e o Governador também e a pessoa que veio falar comigo também portanto eu diria até aí todos fizeram o que devia ser feito naquela circunstância a partir daí não sei mas quer dizer também não estamos muito longe também não estamos muito longe da fase em que é público porque tem sido aqui relatada as várias atuações que o Banco de Portugal fez Clayandra sabem, sr. doutor mas socorrendo-me das suas próprias palavras a atitude significa muito aliás significará quase determinante e portanto a pergunta que eu lhe coloco é que recolheu da atitude de quem o abordou do Banco de Portugal se o Banco de Portugal já sabia e portanto estava-lhe a dar conta quase cavaleiroscamente de que estava a diligenciar ou então a manifestar alguma surpresa e pedindo a sua colaboração nessa matéria. Senhor Deputado, não me vai levar a mala, se calhar vai, mas eu não, até porque os senhores têm poder para falar e ouvir e interpelar o Banco de Portugal e portanto eu não vejo valor acrescentado em eu estar a comentar as minhas conversas com o Banco de Portugal que fazem parte das minhas funções e que obviamente têm que ser mantidas sob reserva porque só sendo mantidas sob reserva é que as partes continuam a ter confiança umas nas outras e como eu espero continuar nesta profissão mais tempo, tenho que manter esta situação de reserva. Relativamente à atitude, porque eu acho que é mais importante a questão da atitude, o que eu vejo, olhando para todo este caso, é que o Banco de Portugal seguiu um determinado caminho e uma determinada estratégia e agora, que já estamos no poste, se calhar apetece dizer, deviam ter atuado com mais força mais cedo, mas isto é agora, à segunda-feira depois do jogo já ter ocorrido. E portanto, o Banco de Portugal é que pode explicar como é que foi analisando, como é que se foi apercebendo e a estratégia que montou para lidar com um problema que é muito complexo. Portanto, eu serei a última pessoa a alguma vez dizer que isto era muito simples, que era muito fácil e que se tinha resolvido entre as penadas fazendo isto ou fazendo aquilo. Quer dizer, eu serei a última pessoa a dizer isto porque tenho conhecimento por estar por dentro, que é uma matéria extraordinariamente complexa e, portanto, não devo, em particular aqui, numa Comissão de Inquérito, estou aqui no Parlamento, num assunto em que, obviamente, tenho que atuar com uma altíssima responsabilidade. Portanto, os Srs. Deputados, eu não posso fazer de comentador, ainda por cima, quando o meu conhecimento da situação é parcelar, não é? Portanto, o que eu conhecia era parcelar. Penso que, se tivesse sido possível, o Sr. de Lapa Alisse também diria que tinha sido melhor atuar com mais impacto mais cedo, mas agora, como eu lhe digo, o Sr. de Lapa Alisse também diria isso. Sr. de Lapa Alisse, certo, o Sr. de Lapa Alisse, e é velho provérbio, depois da roda se partir, muitos dirão para onde deverias ter passado. Mas não é essa a questão. É que o Sr. de Lapa Alisse seria a última pessoa aqui a falar, a questão a que se coloca é que se não terá sido a primeira pessoa a falar. Porque se falou com o Banco de Portugal em maio, nós sabemos que a denúncia do Sr. Pedro Queiroz Pereira foi feita a 24 de setembro de 2013, portanto, meses posteriores sobre essa data e, portanto, por muita gente, adiantada com uma data de início da proatividade da supervisão. O que a questão que se coloca, e nós estamos já, como disse, na reta final desta Comissão do Parlamentar de Inquérito, é precisamente apurar se na supervisão comportamental que se distingue da prudencial, se quem tinha a supervisão prudencial não foi prudente. E, aliás, há pouco a sua afirmação foi particularmente clara, quando alguém diz que manifestou-se a incomodidade com a frase que quem quer ser enganado deixa-se enganar. Portanto, quem não quer ser enganado toma diligências para que não ser enganado. E isso remete-me de imediatamente, vamos fazer um salto de alguns quilómetros para Angola, porque há pouco referiu que está na presidência do BFA e sabe exatamente o mesmo sobre o BFA que sabe sobre o BPI. Portanto, eu pergunto-lhe quem está à frente do BES, poderia ter, se quisesse, sabido exatamente o que estava à frente do BES, se fosse essa a sua vontade. Essa vontade de quem estava à frente do BES, como é a verdade. Eu reformulo para evitar... Vamos ver, eu acho que já respondi a essa questão, porque, agora, pode haver fatores que eu não conheço que façam ou que fizessem com que, no caso de outro banco, houvesse condicionalismos diferentes. Isso eu não sei. Eu não sei, portanto, não gostaria de comentar, digamos assim, não gostaria de comentar o caso concreto. Agora, para mim não é concebível ser presidente de um banco, seja onde for no mundo, e não poder ter a informação que um presidente de um banco deve ter sobre o banco, tal como para mim, não seria concebível que o BPI tivesse um investimento da dimensão que tem em Angola, que tivesse 1 milhão e 300 mil clientes em Angola, e que o banco não seja gerido exatamente com o melhor do que nós somos capazes de fazer em Portugal. E isto é verdade, da tecnologia, ao marketing, ao desenho dos produtos, à formação das pessoas, ao rigor na informação, quer dizer, não consigo conceber... Eu não consigo conceber uma realidade diferente. Agora, pode haver... Agora, quem tem que comentar a outra realidade é quem a vivenciou, quem a viveu, não é? Eu reformulo, para não lhe pedir um comentário. Uma pergunta objetiva. Sr. Doutor, em Lisboa, tem acesso às informações relevantes do BFA? Tenho. Tenho tudo. Tenho tudo. Eu sou o presidente do Conselho de Administração do BFA, tenho acesso a tudo o que eu quiser e o que for preciso para o exercício das minhas funções. Não tenho nenhuma limitação, nem nunca as autoridades angolanas me levantaram qualquer obstáculo. Outra coisa, e portanto, não tenho. E, portanto, se alguma coisa acontecesse de errado, o primeiro responsável sou eu. Ninguém ocupa um cargo de responsabilidade no BFA sem ser nomeado por um Conselho que eu presido em que, obviamente, eu sou, diria, o primeiro e o último responsável. Obviamente que eu não sou eu que faço tudo, nem eu que estou por dentro de tudo. Agora, não há ninguém que tenha responsabilidades que não tenha a minha confiança, não é? Não pode ser, não é? Tal como eu também só estou no lugar em que estou, porque o Dr. Santos Silva confia em mim, porque os outros administradores confiam em mim, senão, obviamente, não podia alistar. Outra coisa diferente, que eu já agora gostava de fazer essa diferença, que é a relação com os supervisores. Isso é um tema diferente. É um tema diferente, porque uma coisa é, o BPI é estrangeiro, mas é acionista, e é reconhecido como acionista, e é desrespeitado e tratado como acionista, e os seus representantes têm a informação que têm que ter em função dos cargos que ocupam e da defesa do interesse do acionista. Outra coisa é as competências dos diversos supervisores e a informação que vai ou não vai para os supervisores. E, portanto, a responsabilidade pela supervisão do Banco de Fomento de Angola é do Banco Nacional de Angola, que é o Banco Central em Angola. E, portanto, eu não entregaria informação do BFA ao Banco de Portugal, que possa ser considerada confidencial ou reservada à luz da legislação angolana, sem autorização do supervisor angolano. E o que é... Portanto, eu tenho a informação toda. Outra coisa é qual é a informação que o Banco de Portugal pode ter ou não ter, e o que é, digamos, saudável nestas matérias e o que é normal e existe entre muitas partes do mundo, e penso que algum trabalho tem sido feito nessa matéria, mas eu não conheço os detalhes, é que os supervisores, neste caso de Portugal e de Angola, havendo bancos portugueses com investimentos em Angola e havendo bancos angolanos com investimentos em Portugal, o normal e saudável é que existam protocolos de colaboração entre os supervisores que permitam assegurar que cada um consegue executar o seu trabalho com o máximo rigor possível. Mas isso pressupõe um acordo entre ambos. Quer dizer, em Angola não existe uma união bancária entre Portugal e Angola. Não temos um sistema de supervisão único. São dois países independentes com instituições próprias, com regras próprias. E, portanto, há que fazer esta distinção na informação que eu tenho como Presidente do Conselho de Administração do BFA, na informação que o BPI tem e, outra coisa, é dos supervisores, porque isso é outro plano e admito que nessa matéria eventualmente pode ser, se calhar, reforçada e aprofundada a colaboração entre o Banco de Portugal e o Banco Nacional de Angola e, hoje em dia, até entre o Banco Central Europeu e o Banco Nacional de Angola. Certíssimo, Sr. Deputado, eu compreendi e a minha pergunta não tem a ver, porque não poderia deixar de ser de outro modo, a relação entre as pessoas jurídicas e os reguladores respectivos. A minha pergunta é interna à relação BPI-BFA. Sr. Deputado, tem acesso ao sistema informático do BFA? Sr. Deputado, sabe online o que é que se passa no BFA? Sr. Deputado, eu já respondi que eu tenho acesso a tudo o que eu quiser e o que eu preciso para exercer a minha... Eu vou ser o mais claro possível. Tenho acesso a tudo o que eu preciso para ter acesso para exercer o meu cargo de Presidente do Conselho de Administração do BFA, da mesma maneira que exerce as minhas funções em Lisboa? O Sr. Deputado já me respondeu à minha pergunta, mas como o Sr. Relator vai ter que fazer um relatório, eu tenho que formular algumas perguntas para que algumas respostas contem no relatório. E, portanto, se eu lhe perguntar se a partir de 2009 esteve legalmente impedido de aceser ao sistema informático do BFA por imposição do Banco Nacional de Angola e, portanto, desde essa data ficou privada toda a informação informática do BFA, o Sr. Deputado que eu utilizo muitas ajudas mais físicas, mas, desculpe lá, eu insisto, eu tenho acesso a tudo o que eu preciso para exercer o meu lugar e nunca deixei de ter nem nunca ninguém tentou que eu não tivesse. Portanto, nunca ninguém tentou que eu não tivesse. É uma questão que nunca se nos pôs, quer dizer, nunca se nos pôs, ninguém, ninguém, nem ninguém, ninguém, de órgão nenhum, de contexto nenhum, tentou que isso acontecesse. Ou seja, só não teve acesso à informação que não quis ter. Posso concluir. Passo a outra questão e, antes de irmos às questões da resolução, uma outra questão que eu lhe peço a sua opinião balizada, a pessoa que lida o sistema financeiro com a banca e com os mercados capitais, aquilo que eu lhe pergunto muito claramente é o seguinte, nós sabemos hoje que, muito desde relativamente cedo, o Banco de Portugal determinou que a governance do Banco do Espírito Santo iria ser afastada. Porém, permitiu que houvesse um aumento de capital sem que essa informação constasse do prospecto, do aumento de capital. Aquilo que eu lhe pergunto é se a reinformação de que, no final do aumento de capital, a governance do Banco iria ser substituída era uma informação relevante ou é uma informação totalmente irrelevante e, como tal, não devia constar do prospecto. O Sr. Deputado, eu tenho uma opinião, isto é uma opinião meramente, não é? Portanto, eu tenho uma opinião mais radical nessa matéria. Como eu penso que, desde o final de 2013, que as soluções provavelmente tenham que ser bastante mais radicais, eu penso que esse aumento de capital não devia ter existido, ponto. mas não respondeu à minha pergunta, existindo... Acho que fui mais além da sua pergunta, peço desculpa, acho que esse aumento de capital do meu ponto de vista não devia ter existido, portanto, é a minha posição sobre isso, com aquilo que eu sei e com aquilo que eu sabia na altura, agora admito que outras pessoas pudessem não saber o que eu sabia e tem que ver com a tal questão da atitude para resolver os problemas. Quer dizer, penso que naquele momento já se devia estar noutra fase, quer dizer, aquele aumento de capital se calhar tinha sentido dois anos antes ou não consigo quantificar. Naquele momento, naquele momento, eu penso que era melhor que não tivesse havido aquele aumento de capital. Ou seja, ou seja, não gosto devia de dizer o prospecto era tão detalhado e tinha tantos avisos que até se podia fazer o aumento de capital. Eu continuo a não gostar da solução e, portanto, não é por ter lá mais um parágrafo ou menos um parágrafo que eu passarei a considerar que aquele aumento de capital foi uma boa solução. Acho que não foi. Oh, Sr. Doutor, vai desculpar, eu vou insistir na pergunta porque a pergunta é diferente e eu extrapolou da minha afirmação porque eu, relativamente ao prospecto, não lhe dou particular significado a partir do momento em que consta, inclusive, o risco de pandemias poderem afetar para essas ações. Portanto, quando entramos neste grau é evidente tudo abaixo é valorável nos termos em que possam ser. A minha pergunta é muito concreta e vou direto porque é que a formulo. O Presidente da CMVM declarou nesta comissão e voltará cá que foi sonegada uma série de informação que só ao posterior até na decorrência desta comissão de inquérito teve acesso, uma das quais é saber que a Governança do Banco ia ser substituída. Portanto, essa informação, que volto a perguntar-lhe, se a mudança da administração de um banco é uma afirmação relevante para um mercado ou não é relevante para um mercado. Sendo uma informação, ou seja, se isso é certo e se acontece, claro que é relevante. Agora, eu insisto, eu penso que o primeiro semestre de 2014 devia ter acontecido antes, não é? Quer dizer, naquela altura aquele caminho já está muito condicionado e muito... o primeiro semestre de 2014 já estamos em fuga para a frente, não é? Da gestão do banco e do grupo e, portanto, provavelmente aquele caminho naquela altura já era tardio. Não, isso, doutor, aliás, é uma coerência total das suas declarações ao longo dos anos, das várias declarações que prestou. Aliás, há aqui uma expressão que eu acho quero confrontá-la com ela numa entrevista que dá em novembro de 2014 refere qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento e experiência no mundo financeiro a informação do BES liquidez devia ter sido entendida como um sinal de alarme de que o grupo estava numa situação de fragilidade extrema. Portanto, não é uma fragilidade normal, é uma fragilidade qualificada. Fragilidade extrema. Aparentemente, apesar de toda a gente ligada à supervisão ter as habilitações e a experiência necessária, aparentemente nada se fez. a pergunta é quando é que se deveria, quando é que foi o primeiro momento a partir do qual hoje, retrospectivamente, acha que se poderia ter tomado alguma atitude. Repare, o slide que eu mostrei aqui que mostra a evolução desse fundo mostra que ele arrancou em julho de 2011 que no final de 2011 já tinha alguma dimensão e que depois ao longo de 2012 e 2013 foi sempre a crescer. E, portanto, eu diria que isso devia ser visto, devia ter sido visto como um sinal de preocupação a mais tardar no princípio de 2012, até porque o momento que se vivia era um momento muito complicado, não é? O momento que se vivia era um momento muito complicado, muito difícil, do auge da crise da dívida soberana, tudo isso, e, portanto, quaisquer sinais de preocupação deviam suscitar ainda mais atenção dada... Agora, eu não faço... eu não sei... eu não sei o que é que... que leitura é que as pessoas fizeram, como é que esse tema foi discutido, como é que foi tratado, eu não sei. Mas isso que eu disse nessa citação foi o que eu repeti hoje aqui, disse exatamente a mesma coisa. Eu pretendia apenas por todos nós e, sobretudo, quem está no meio e tem especiais qualificações e a experiência, num juízo retrospectivo, a partir de que momento é que era expectável ou seria exigível alguém que fosse mais diligente do que manifestamente foi poder atuar? Quer dizer, o Sr. Dr., hoje, presumo que já tenha feito essa avaliação, a partir de que momento é que o BES passou a dar algum sinal de que algo estava mal e que, portanto, quem tinha a obrigação de saber o que é que estava mal deveria ter atuado? Eu vou... No final de 2013, a pessoa concluímos que já estávamos numa fase de secretor. Eu vou-lhe... Responder da seguinte forma. Os dados que exibi aqui e que são informação pública sobre a exposição do BES ao BESA tinham que ser motivo de atenção a partir do final de 2008, em que atingiram um valor muito significativo de 1.500 milhões de euros. E, portanto, eu parto do princípio que, a partir de 2009, essa exposição passou a ser um tema de preocupação e que há de ter merecido a atenção da gestão do Banco Espírito Santo e do supervisor. Agora, em que é que tudo isso se traduziu? Eu não sei, mas, nesse caso concreto, a partir de 2009, que devia ter sido motivo de atenção e de preocupação, mas eu não faço a menor ideia se foi ou se não foi e se tentaram fazer alguma coisa se não tentaram e, portanto, dizer mais do que isto arrisco-me a ser precipitado e injusto porque eu não sei. tal como, no fundo, liquidez, eu já disse aqui que, a partir do final de 2011, aquilo é uma demonstração pública de vulnerabilidade e de dificuldade de financiamento do Grupo Espírito Santo. Porque eu não consigo conceber que alguém que tem uma dívida tão grande e que tem que a refinanciar vá usar uma solução de utilizar o banco que controla para colocar essa dívida em clientes de retalho que é manifestamente uma solução de recurso tanto que nunca a tinham utilizado antes e só faz isso quem está numa situação de vulnerabilidade. Portanto, nesse caso estamos a falar de 2012. Em 2012 isso era visível. Eu tenho de confessar eu não me apercebi disso acho eu que não me apercebi disso em 2012 penso que só me apercebi um pouco mais tarde porque eu não me vi não ando a ler as carteiras dos fundos de investimento todos, etc. Portanto, não me apercebi logo ou apercebi-me um pouco mais tarde numa análise da concorrência exatamente esses trabalhos que nós fazemos de comparação com a concorrência um dia reparei que existia aquela situação já ela estava bastante maior porque terá sido no final de 2012 a primeira vez que tomei consciência disso e portanto obviamente eu interpretei eu quando constatei isso quer dizer eu não tive nenhuma dúvida quer dizer aquilo para mim era uma confissão de vulnerabilidade porque eu não estou a ver alguém ir usar uma solução que é no mínimo polémica não é? é o mínimo que se pode dizer se não estiver em estado de necessidade não é? se não estiver em estado de necessidade não vai por ali não vai por ali não vai usar a rede de retalho para colocar dívida de curto prazo para financiar participações de capital no fim do dia no próprio banco quer dizer não vai não é? e portanto achei que aquilo era uma confissão de fraqueza de vulnerabilidade certíssimo particularmente elucidativa a sua resposta ou seja evidente percebeu-se à posteriori que os dados já permitiriam se tivessem sido devidamente ponderados extrair uma conclusão dessa natureza e obviamente o setor não tinha a obrigação muito menos a obrigação legal de analisar as contas de outros e tirar essa reação há pouco uma outra questão também ligada à supervisão desculpe mas eu não sei se estes temas se mereceram a atenção de alguém se foram discutidos se houve planos de atuação se houve tentativas de correção etc eu não sei portanto gostava de deixar isso claro que eu não sei penso que era visível e que se suscitava que fossem tratados e endereçados se isso foi feito ou não e como eu não sei sabemos nós que não foi porque em junho de 2011 havia 8 milhões nesse fundo dezembro de 2011 108 milhões junho de 2012 660 milhões dezembro de 2012 989 milhões julho de 2013 1824 milhões dos quais 1600 exposição direta ao GES e depois sabemos o que aconteceu quando receberam ordens para reduzir essa exposição foi colocado em clientes particulares nos termos em que o foi mas há pouco o doutor referiu que se tivesse recebido vários milhões de um cliente à tarde já não entraria no banco e noto a ironia de que mesmo que quisesse entrar o doutor Artur Santos Silva não lhe permitiria que entrasse a verdade é que para o supervisor isso não tem qualquer repressão e portanto aquilo que eu lhe quero perguntar é que ato é este que do seu ponto de vista tornaria insustentável a sua presença nesse mesmo dia no banco e para o supervisor aparentemente é irrelevante portanto é o setor que tem um grau de exigência ético dispar ou inapropriado para o setor ou é a entidade supervisora que tem uma perspectiva demasiado permissiva repare sobre a perspectiva que a entidade supervisora tem ou teve dessa situação eu penso que esse assunto já foi já foi discutido já foi discutido aqui à volta desta mesa e os próprios os próprios é que têm que explicar e volta à questão que eu referi há pouco e peço desculpa que não interpreto mal Sr. Presidente à questão das leis e à questão às vezes da interpretação se calhar demasiado rígida das leis ou da necessidade da existência de leis para consagrar e assegurar certos comportamentos num banco num banco como eu já disse há pouco há uma questão enfim há muitas mas há uma questão muito importante e que merece uma atenção particular que obviamente numa instituição que lida com dinheiro em particular que lida com milhões bilhões de dinheiro dos clientes portanto que não é nosso nem dos nossos acionistas o tema o tema de eventuais fraudes de eventuais infidelidades cometidas por clientes ou e neste caso é disso que estou a falar cometidas por colaboradores pode acontecer não é? tentações às vezes acontecem e portanto infelizmente é uma situação que todos os anos existem alguns casos desses em todos os bancos e para um banco poder funcionar e continuar a manter a confiança dos clientes o banco tem que ser absolutamente implacável no tratamento dessas situações que infelizmente às vezes surgem e portanto qualquer colaborador de um banco sabe que se violar alguma regra desse ponto de vista seja deontológica seja pior ainda porque rouba o banco ou rouba um cliente por menor que seja ou porque recebe favores de um cliente ou seja pelo que for por menor que seja essa falha a consequência é um processo disciplinar e despedimento e tem que ser assim não é? porque se não fosse assim os bancos não conseguiriam funcionar e portanto repara como é que eu posso ser presidente da comissão executiva do banco infelizmente tenho que participar várias vezes em decisões dessas que são desagradáveis para as pessoas que as sofrem e eu poder estar na situação que o senhor deputado descreveu quer dizer não podia entrar no banco não é? as pessoas não conseguiam sequer enfrentar a cara das pessoas independentemente do que está nas leis peço desculpa com todo o respeito para as leis obviamente que isso violaria a lei violaria o código de conduta do banco violaria uma data de coisas violaria a lei eu não sei porque há quem argumento que não violava e portanto eu não me meto nesse caminho mas quer dizer não era possível não era possível só para concluir só para concluir mas é evidente que aquilo concluo já mas a questão que coloca que não é possível foi possível para o banco de Portugal como sabe mas concluo só com duas perguntas uma vez que o senhor presidente não me permitirá voltar a perguntar portanto faço duas perguntas de rajada uma tem a ver com uma situação que me suscita também a uma perplexidade que é neste momento há alguma avaliação do risco de litigância com o novo banco em termos de quantitativo estimativa se há um TEP digamos relativamente ao volume da litigância e a outra é quase uma provocação ao doutor Ulrich uma vez que referiu que não eram necessárias leis e portanto já várias vezes voltou a este ponto eu queria confrontá-lo com sugestões legislativas do senhor presidente da CMVM que veio a esta comissão dizer que nós só mudaremos de paradigma se proibirmos três coisas e é isso que eu lhe queria perguntar da viabilidade acha o senhor presidente da CMVM que deve ser proibido o self-placement isto é a colocação de produtos próprios nos clientes proibir o financiamento de ações próprias isto é que os bancos financiem os clientes para comprarem ações dos próprios bancos e finalmente proibir também que os bancos financiem os acionistas portanto são três soluções legislativas que não são necessárias e valha-me Deus mais não ou pelo contrário poder-me a dizer que estas afinal são boas relativamente repare eu não conheço o detalhe e às vezes o diabo está nos detalhes não é? eu não conheço o detalhe dessas propostas do presidente do presidente da CMVM e portanto gostaria de as conhecer para poder comentar mas eu entendo que em todas estas matérias já existem regras orientações recomendações que eu entendo que são mais do que suficientes para que se funcione para que se funcione para que se funcione bem e portanto repare o financiamento de acionistas tem limites tem regras tem que ir ao Conselho de Administração do Banco tem que ter parceiro de Conselho Fiscal tem que ir ao Banco de Portugal quer dizer já existem tantas regras e tantos controles que eu confesso que não vejo que seja necessária a questão do self-placement essa gostava de ver em que é que ele está a pensar porque no limite não posso colocar nada quer dizer eu fecho ao banco não é? porque se eu não os bancos colocam no outro não mas coloco o quê? então eu coloco a principal coisa que eu coloco são depósitos eu vou colocá-los aonde? o produto mais sensível que o banco coloca e que oferece digamos assim à população são depósitos se eu não posso captar depósitos vou colocar aonde? portanto eu penso eu penso não, está bem mas por que não? mas quer dizer mas por que não? mas por que não? e portanto a questão do self-placement não, desculpe eu é que estou a dizer que eu é que estou a dizer que se vamos discutir a questão do self-placement eu tenho de discutir o placement principal que eu faço que é depósitos é aquilo que eu vendo que eu ofereço para captar dinheiro das pessoas em maior escala mas de longe são depósitos e portanto se eu não puder captar depósitos o banco passa a ser outra coisa se calhar é um modelo possível mas quer dizer mas é uma é uma revolução porque o que nós temos vindo a ser empurrados pelos reguladores e pelas regras de capital e de liquidez e disso tudo é exatamente no sentido contrário que é ter cada vez mais depósitos e portanto porque é que eu posso captar depósitos em que o cliente tem o risco total da exposição ao BPI e não posso colocar fundos de investimento geridos por uma sociedade de estoura que o BPI controla eu considero que isso não tem sentido nenhum ou não posso vender seguros de capitalização geridos por uma empresa do banco e posso captar depósitos quer dizer não concordo mas de maneira nenhuma com isso não concordo de maneira nenhuma com isso e penso que o problema que acontece não tentem resolver tudo que eu digo algoritmos jurídico mentais façam o trabalho façam o trabalho quer dizer o que entendo é que os senhores deputados estão a fazer o vosso trabalho nós estamos a fazer o nosso trabalho lá no banco quem geria aqueles fundos devia ter feito o seu trabalho a CMVM se calhar devia ter lá chegado mais cedo se calhar todos juntos deviam ter percebido que ao não que ao tê-los obrigado e bem e bem e bem ao tê-los obrigado e bem a reduzir a exposição como eles não tinham outra alternativa de financiamento o que é que fizeram? Foram colocar diretamente nos clientes mas claro eles não conseguiam colocar em lado nenhum por isso é que estavam a usar aquela solução portanto aquilo tinha só este facto só aquele slide que está ali mostra que a intervenção no GES pelo menos no GES tinha que ter sido em 2012 tinha que ter sido em 2012 não me venham resolver isto com mais uma lei não é? Sr. Deputado eu não sei não tenho maneira nenhuma de saber não sei não sei é impossível de calcular porque nem sequer sei toda a litigância que existe nem aquela que poderá vir a existir não consigo delimitar muito bem muito obrigado Sr. Deputado Tereza Anjinho faz favor estamos a recuperar a perca faz favor muito obrigada Sr. Presidente quero cumprimentar em nome do CDS pedir-lhe naturalmente alguma paciência uma vez que talvez algumas das perguntas que eu lhe irei colocar já lhe foram também elas colocadas mas irei procurar de alguma forma entrar onde não entraram saber o que eventualmente poderá ter ficado subentendido e não tão claro o meu colega Filipe Neto Brandão começou com a questão do microscópio eu prefiro ir ao elefante Sr. Doutor de facto já aqui por diversas vezes lhe foi perguntado quando é que soube o que é que se estava a passar com o G e com o B os slides remontam de facto a janeiro de 2013 entretanto a questão do Wesley que diz nós podemos ter aqui como dimensão temporal julho de 2011 e portanto e toda e toda a evolução mas a verdade é que a pergunta mantém-se e tem pertinência porque tanto quando sabemos e quando vimos a saber agora até com mais acuidade os problemas remontavam antes de julho de 2011 e foi-lhe aqui questionado pela minha colega Clara Marcos Mendes a questão de Pedro Queiraus Pereira porque foi de facto Pedro Queiraus Pereira que se referiu ao Soutor exatamente no sentido de ter sido advisor na questão palavras do próprio na questão no diferendo entre Pedro Queiraus Pereira e Ricardo Salgado dizendo que Fernando Ulrich terá feito um papel conselheiro no arranque das negociações a minha pergunta é muito simples se nos pode clarificar o seu papel nomeadamente em termos temporais e que conhecimento é que lhe foi dado por Pedro Queiraus Pereira até porque Pedro Queiraus Pereira teve o cuidado de nos dizer aqui que é seu amigo e portanto que andou consigo no colégio isto de palavras do próprio não sou eu que estou a inventar e portanto eu gostaria de fazer esta primeira pergunta Ó Sra. Deputada tudo isso é assim é verdade e é verdade que somos amigos há 50 anos de facto é verdade mas não foi por essa razão não foi por essa razão a amizade ajuda a ter uma relação de confiança e a perceber-nos melhor o que motivou era a defesa do interesse do BPI que eu já disse pelo facto do fundo de pensões ter 10% da CEMAPA e repare e ainda bem porque as ações da CEMAPA na altura já não me lembro estavam por aí a 7 ou 8 euros e agora estão a 13 e portanto não terá sido só por causa disso mas o nosso interesse tem sido bem defendido pela gestão da CEMAPA e por outro lado porque é um grande cliente do banco essas é que são as razões fundamentais da minha participação nesse processo e portanto a minha participação traduziu-se em se quiser dois tipos de atividades tive algumas reuniões com o Dr. Francisco Cari que representava o lado do BES e do GES e da irmã do Sr. Pedro Queiroz Pereira e tive não sei 3 ou 4 reuniões com ele e tive sobretudo alguma digamos atividade de brainstorming e de aconselhamento com o Sr. Pedro Cari e com a equipa dele e como é normal nestas circunstâncias de um banco de investimento que está a apoiar um cliente onde ainda por cima tem um interesse acionista e que era uma situação importante para nós obviamente que era muito importante que um investimento tão grande esteja em mãos que o gerem bem e que não passe para o controle de um dos nossos maiores concorrentes penso que isto é simples relativamente simples de entender portanto foi isso que aconteceu e mais ou menos em que altura porque depois entretanto o desfecho foi em novembro de 2013 quando é que teve a sua intervenção não as reuniões que eu tive mas repare eu penso que a parte mais se quiser a parte mais relevante da minha intervenção eu penso que foram as as conversas e as discussões com o senhor Pedro Caros Pereira e com a equipa dele e os brainstormings em que participei depois que tive essas conversas com o doutor Francisco Carique eu agora não me lembro mas elas até já vieram referidas na imprensa e portanto não são não são não são o segredo mas de facto de facto eu não participei nas reuniões digamos essenciais e da fase em que se chegou ao acordo que chegaram essas eu não estive nessas nessas não tive nessas reuniões não se recorda se terá sido início de 2013 portanto prévio à sua reunião com o Ministro das Finanças onde de facto demonstrou a sua preocupação quer dizer eu consigo se isso for muito importante eu consigo agora aqui não mas eu consigo reconstituir as datas não consigo ver qual é a relevância que isto tem para para esta situação porque há uma coisa que eu gostava de deixar clara portanto o Sr. Pedro Caros Pereira não soube nada sobre o GES ou sobre o BES por meu intermédio e como eu já disse aqui nem sequer alguma vez me perguntou e eu é que eventualmente até fiquei a saber um bocadinho mais mas é um pormenor mas é um não mas eu vou explicar porque mas é um pormenor porque ele como ele disse aqui ele tinha informação por estar no borde da Espírito Santo de Controlo e portanto digamos estava um patamar acima em termos de grupo das entidades que tinham dívida emitida e relativamente às quais eu pelas minhas funções profissionais poderia ter informação mas é uma matéria em que ele não ganhou nada comigo e eu ou o BPI ou quem seja não ganhou nada com a informação que ele tinha mais nada portanto desse ponto de vista os brainstormings que tínhamos eram de outro tipo tem que ver com a estratégia negocial com o valor dos ativos que estavam para ser trocados etc e portanto o tema da informação sobre o BES e sobre o GES não era parte disso como eu já disse ele sabia perfeitamente que eu pelas minhas responsabilidades estava sujeito ao sigilo bancário e portanto nem sequer alguma vez me fez qualquer pergunta sobre estas temáticas muito bem Sra. Sra. basicamente não preciso de estar com rodeios a razão pela qual lhe estou a fazer esta pergunta era para tentar perceber se teria tido acesso a mais informação porque estamos portanto duas pessoas que de facto cada uma no seu posto tinha informação importante em relação ao caso GES BES e se essa informação o tal elefante na sala que nenhum dos dois à partida na altura ou melhor antevia-se mais ou menos já nesta altura mas que já era anterior a 2013 teriam visto antes de 2013 e se foi na sequência destas conversas e desta sua intervenção junto de Pedro Queiroz Pereira que aumentou ainda mais a sua preocupação que o levou a falar com o Ministro das Finanças nos termos não 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 essa resposta é um retundo não não Muito bem e já agora em relação à Associação Portuguesa de Bancos como é que a Associação Portuguesa de Bancos também não viu o tal elefante na sala? Isso eu penso que o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos já explicou aqui nós na Associação Portuguesa de Bancos não discutimos situações concretas de bancos e portanto a Associação Portuguesa de Bancos é digamos assim completamente alheia a essa matéria e eu subscrevo totalmente a intervenção escrita que o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos fez aqui E nesta conversa bilateral que teve com o Ministro das Finanças mais um 2013 bem como com o Banco de Portugal entretanto falou-nos que foi contactado por um alto funcionário a pergunta não lhe foi feita faço-lhe eu quem é que era este alto funcionário se nos pode dizer o nome Eu não gostava de dizer lembro-me perfeitamente portanto não é por não me lembrar ou por não saber mas eu tenho uma grande preocupação de eu não quero digamos assim envolver em como é que se diz conflitos ou acusações ou críticas a pessoas porque não acho que é isso que é relevante e portanto é muito fácil se isso for relevante é muito fácil o Banco de Portugal dizer quem foi portanto não tem nenhum mistério mas eu é que não quero deixar nenhuma nenhuma impressão nem nada nem preocupa-se criar a sensação que parece-me a responsabilizar alguém ou não não digo Não há problema Sra. Podemos sempre fazer a pergunta a Carlos Costa quando aqui estiver não é por aí era apenas se eu quisesse informar a Comissão informava depois passamos para outro tema que já foi aqui abordado e que tem a ver exatamente com a questão da liberalidade ou mesmo da regularização fiscal portanto estamos mais ou menos no primeiro semestre de 2013 e uma vez que tive esta conversa com o Ministro das Finanças e com o Banco de Portugal nada destas questões foram levantadas Sra. Doutor nomeadamente a questão da própria liberalidade Sra. Deputada agora é que eu vou fazer uma coisa que não gosto é que vou mesmo ter que dizer que não me lembro mas não me lembro mesmo Muito bem Não me lembro mesmo Não se lembrando não há qualquer problema mas eu gostaria de lhe fazer esta pergunta ainda assim porque nos disse que não entraria no banco no dia seguinte se por acaso tal tivesse ocorrido consigo com que base com que fundamento em concreto porque naturalmente que não poderia ser enviado para casa sem qualquer tipo de fundamento Não é possível não é possível Falei a regra Não é possível quer dizer no nosso caso eu estou a falar do BPI só do BPI não me quero meter na vida de outras instituições cada um tem as suas regras os seus princípios mas quer dizer não é possível estar num negócio que a base fundamental é a confiança e portanto eu tenho que ter a confiança o banco tem que ter a confiança e portanto os seus principais responsáveis têm que ter a confiança dos clientes e têm que ter a confiança dos colaboradores do banco e portanto eu penso que essa situação em que me imaginária em que me coloca do nosso ponto de vista seria uma violação grosseira deste princípio básico de termos que merecer a confiança dos clientes e dos colaboradores do banco Estão sem e por dentro Não me leve para questões jurídicas que eu não tenho nenhuma digamos assim nenhum conhecimento nessa matéria nem estou a procurar entrar por essa via quer dizer eu não estou a ignorar que eu sei que foi argumentada a questão jurídica que houve pareceres quer dizer eu sei disso tudo o que eu estou a dizer é que para nós há coisas que estão antes e depois das leis quer dizer portanto Exato Estamos de acordo Estamos de acordo Muito bem e já agora e quanto à ocultação do passivo quando se soube da ocultação do passivo considera que faz sentido que alguém que está à frente de uma instituição onde ocorre uma ocultação do passivo se mantenha à frente dessa mesma instituição Oh senhora deputada eu só lhe posso dizer que mais uma vez no BPI isso não é possível portanto no BPI não é possível portanto eu sou o primeiro responsável executivo e a situação que acaba de descrever não é possível não é possível a ocultação não é possível conviver com a ocultação seguramente que acontecem erros e seguramente que eu não sei tudo a todo o tempo Não desta dimensão Obviamente agora a situação que se está a referir pura e simplesmente no BPI não é possível nem é aceitável Já referiu aqui que de facto era inegável que havia um certo endeusamento do próprio Ricardo Salgado como o dono disto tudo e a verdade é que subjacente a muitas destas decisões houve ponderação de riscos nomeadamente entre a permanência de Ricardo Salgado e o seu afastamento conhecedor naturalmente do sistema a pergunta que eu lhe faço é o afastamento de Ricardo Salgado fosse no primeiro semestre de 2013 ou em inícios de 2014 considera que tal causaria de facto uma enorme estabilidade e teria um risco sistémico para o sistema financeiro quer dizer risco sistémico de maneira nenhuma risco sistémico de maneira nenhuma o que eu penso é que mas isto que eu vou dizer aplica só ao doutor Ricardo Salgado e aplica só a Fernando Rico aquilo que eu vou dizer agora é que obviamente que ninguém é insubstituível obviamente que todos podemos adoecer enlouquecer morrer por aí fora e portanto as organizações têm que estar preparadas para mudanças de liderança e mudanças de liderança digamos assim idealmente podem ser planeadas organizadas feitas com algum tempo e alguma serenidade mas as organizações também têm que estar preparadas para as fazer em situações de crise porque designadamente nós não podemos assegurar que estamos vivos e portanto só por isso as organizações têm que estar preparadas para essas eventualidades e portanto mas isto é verdade para o doutor Ricardo Salgado e para o Fernando Rico entendo que no caso do BES também falhou o modelo de governance eu acho que o que conta são as pessoas o modelo de governance do BES daquilo que eu conheço não é assim tão diferente de outros modelos de de governance e portanto mais uma vez não vejo que o problema seja um problema de modelo é da maneira como foi aplicado poderá ser da maneira como foi aplicado como foi vivido como foi assumido pelas pessoas um modelo em si mesmo se formos olhar só para o modelo se calhar é semelhante ao de muitas outras organizações pois a questão é exatamente essa é que uma coisa muitas vezes é teoria e outra coisa é naturalmente a prática o que nos leva um pouco àquela discussão que também já aqui foi feita entre se é necessário um novo enquadramento legislativo ou se é uma questão de comportamento eu não lhe vou pedir algoritmos juridico-mentais mas vou-lhe pedir se possível que me responda no fundo a uma pergunta que é sua e que a fez em outubro de 2014 num jornal como é que foi possível pactuar com uma situação que vai sair cara aos acionistas dos bancos portugueses perguntando-lhe quem é que pactuou Sra. Deputada pactuaram os acionistas do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo obviamente que o grau de responsabilidade é diferente porque se calhar entre os acionistas do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo haveria muitas pessoas que não tinham nem tinham que ter formação financeira ou económica ou em auditoria ou disto tudo mas também havia entidades que tinham know-how e tinham a obrigação de perceber melhor as situações como por exemplo o Crédio Agricol que era um parceiro de longa data e acionista do Banco Espírito Santo há muito tempo já era em 2000 quando estivemos a discutir a fusão e portanto obviamente que tem uma responsabilidade maior do que pessoas completamente fora do sistema financeiro afloradores que investiram poupanças em ações do BES ou em produtos financeiros do GES têm responsabilidade os órgãos de gestão do GES e do BES obviamente serão provavelmente quem tem mais responsabilidade em toda a situação e provavelmente também as diversas autoridades também podiam hoje é fácil concluir que podiam ter feito se calhar mais mais cedo Quais autoridades as autoridades autoridades que são relevantes que são relevantes nesta matéria e portanto há aqui aspectos que relevam do MUNOS do Banco de Portugal houve aspectos que relevam da da CMVM e também do governo e também do governo Que aspectos é que relevam da CMVM? Então a questão da colocação de produtos financeiros em clientes designadamente em clientes sobretudo clientes de retalho mas não só clientes particulares dos bancos quando não são depósitos se forem depósitos a responsabilidade é do Banco de Portugal quando são outro tipo de instrumentos quem supervisiona quem segue isso é a CMVM por exemplo nesse aspecto é a CMVM na questão do tal aumento de capital dos 1.45 milhões também há dimensões que são da competência da CMVM mas enfim senhora deputada sabe a resposta quero só que eu quero só que eu não não falou do aumento se quiser falar posso falar mas eu quero ir ao aumento de capital mas a CMVM podia ter impedido aquele aumento de capital tinha poderes para isso ao senhor deputado voltamos sempre à questão das leis e da interpretação das leis e do poder e eu como não sou jurista não lhe consigo responder a minha perspectiva é a perspectiva da experiência da vida da experiência da vida financeira é a da atitude e a do bom senso e portanto utilizando como guião ou como orientação da minha resposta o bom senso e aquilo que eu penso que seria a atitude certa e o que seria o caminho ideal etc eu já disse aqui e repito penso que era melhor que aquele aumento de capital não tivesse ocorrido e designadamente um aumento de capital digamos colocado junto de investidores quer financeiros quer particulares não quer dizer que o banco não pudesse ter feito um aumento de capital mas se calhar tinha que ser um aumento de capital em contexto de reestruturação e de situação de stress não um aumento de capital em que se procurava apresentar que estava tudo bem e que era uma situação normal isso claramente sendo assim como foi não devia ter ocorrido devia ter sido outro tipo de construção não tenho dúvidas sobre isso e em relação à questão da resolução e presumo que aí se centra as suas críticas no que diz respeito à própria intervenção do governo muito embora nesta matéria a decisão da resolução é de facto uma decisão do Banco de Portugal mas sem querer entrar aí disse-nos que a decisão em si foi uma solução eleitoralmente vantajosa com o devido respeito uma decisão que no fundo o que visa é proteger o Estado e a população em geral na defesa de interesses que de facto são de interesses legítimos parece-me que é uma decisão em prol daquilo que de facto deve ser ou seja da causa pública e não soluções eleitoralistas é no fundo o que deve pautar qualquer decisor público como me parece que tenha sido o caso mas eu pergunto-lhes novamente e peço-lhe desculpa de facto já lhe foi feita mas tenho que o fazer disse-nos por diversas vezes que não tinha que ser assim faça aquilo que se conhecia e aquilo que nós conhecemos nomeadamente a comunicação do Conselho de Administração do BES ao Banco de Portugal em finais de julho 31 de julho da impossibilidade de apresentar um plano de capitalização com base em investidores privados nos termos e nos prazos também nos disse aqui que o problema era uma questão de tempo e a informação de suspensão do estatuto do BES como contraparte da política monetária do aerossistema e também nos disse aqui que para si o que conta é ouvir diretamente da parte dos responsáveis europeus o que é que de facto foi dito a minha pergunta é muito simples Sr. Doutor no que diz respeito à questão do tempo disse-nos que o Banco de Portugal podia ter dado mais tempo mas havia de facto mais tempo de facto nós podemos dar o que entendermos mas a questão é saber se isso seria eficaz havia de facto mais tempo porque também nos disse que enfim se o aumento de capital anterior já não deveria ter sido feito se no fundo a situação já era o que era em finais de 2013 tempo para quê qual é que era a solução eu não disse que era o Banco de Portugal que podia dar mais tempo eu falei no Banco Central Europeu portanto aquilo que me causa mais perplexidade é a intervenção do Banco Central Europeu e até por comparação com outras instituições noutros países e até em Portugal e portanto quem tinha poder para gerar mais tempo era essencialmente o Banco Central Europeu não falei do Banco de Portugal e portanto e já disse aqui e já disse aqui que para além da resolução digamos a 100% em que a responsabilidade é toda atribuída aos outros bancos e aos acionistas dos outros bancos podia haver o recurso à linha da capitalização pública que tinha sido referida pelo Governador do Banco de Portugal dois ou três dias antes como uma possibilidade e como uma alternativa que foi aliás utilizada relativamente a outros bancos um dos quais já pagou tudo com o BPI como sabem podia ter havido envolvimento de grandes depositantes e detentores de obrigações sénior do Banco Espírito Santo portanto podia ter havido outro tipo de solução e mais uma vez repara se está a perguntar olha à meia-noite de sábado havia outra solução eu peço desculpa mas não acho que isso seja uma discussão adequada quer dizer eu recuso-me a discutir nesse plano sábado 3 de agosto à meia-noite o que é que havia mais a fazer olha obrigado quer dizer eu não respondo a essa questão porque acho que não é uma forma adequada de a discutir quando eu estou aqui a dizer que havia sinais claros a partir do final de 2011 que o GE estava em stress financeiro e quando estou aqui a dizer que a questão do BESA já devia ter merecido atenção a partir de 2009 e portanto eu peço desculpa mas quer dizer não sou eu que vou entrar nessa discussão do que é que se podia fazer à meia-noite do sábado 3 de agosto o assunto já tinha que ter sido endereçado há muito tempo e de outra forma sim de facto mas a verdade é que eu compreendo a sua análise que é uma análise que acaba por ser um pouco mais diluída no tempo e enfim tem todo o direito a fazê-lo mas a verdade é que a solução foi efetivamente precipitada e tanto quanto sabemos precipitada efetivamente pelo Banco Central Europeu e com a questão da retirada do estatuto de contraparte e portanto como já disse que ficará a aguardar e não vou fazer mais perguntas em relação a isso em relação às respostas eu peço desculpa mas eu vou ser mais claro ainda se calhar porque estou cansado mas vou ser mais claro ainda não é segredo para ninguém que eu voto tradicionalmente no PSD eu votei passo escolho e provavelmente voto outra vez mas por mas 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 dito isto dito isto eu não concordo eu não concordo com esta visão de que isto está completamente ao lado do Governo tenho imensa pena tenho imensa pena digamos contra mim falo porque sou digamos desse lado mas não consigo concordar com isso nós tivemos um programa de ajustamento económico e financeiro com a Troika que tinha uma componente para os bancos esse programa foi negociado entre a Troika e o Governo Português e foi cumprido pelo Governo Português e tinha uma componente do sistema financeiro os bancos que recorreram à capitalização pública tiveram que acordar planos de reestruturação com a Direção-Geral da Concorrência da União Europeia intermediados digamos assim pelo Ministério das Finanças do Governo Português e portanto eu não consigo partilhar e aceitar esta visão de que isto foi tudo ao lado do Governo e que foi o Banco de Portugal que fez tudo sozinho tenho imensa pena tenho imensa pena e se houve alguém que ao longo do tempo algumas vezes tive bastantes incómodos com isso se calhar fez comentários ou críticas de que o Banco de Portugal não gostou se há alguém que o fez fui eu ao longo de vários mandatos e com vários governadores e de facto nunca nenhum deles gostou que eu fizesse esses comentários e portanto eu estou à vontade eu estou à vontade quando era a altura de criticar e de chamar a atenção para coisas que não estavam bem eu quando entendi que o devia fazer publicamente eu filo mesmo sujeitando-me grandes incómodos mas não estou disponível para partir daí e para dizer a culpa é toda do Banco de Portugal mais ninguém teve nada a ver com isto eu não me revejo nisso aquilo que eu vivi aquilo que eu vi aquilo que eu ouvi aquilo que eu li tudo somado e já estou no fim portanto não preciso ir a promenores olha é a minha visão holística ou de conjunto desta situação não é possível excluir o governo desta situação tenho imensa pena tenho imensa pena falo contra o meu digamos assim interesse político chamemos-lhe assim mas não é possível fazer essa essa separação até porque é da responsabilidade quer dizer eu não consigo aceitar que um governo e um Ministério das Finanças se isolem e se desinteressem do que se passa no sistema financeiro do seu país quer dizer não é possível é a Ministra das Finanças que está no Eurogrupo que está em fóruns internacionais onde também são discutidos temas ligados ao sistema financeiro etc e portanto lamento mas entendo que as responsabilidades são mais vastas muito bem eu vou vou terminar apenas vou terminar acho eu com a questão que aqui colocou dos dos riscos de resolução porque por diversas vezes disse que não sabemos e temos o direito de saber a questão de como é que foram acautelados se é que foram acautelados e que desde 4 de agosto que insistentemente fizeram perguntas nesse sentido perguntas a quem Soutor perguntas perguntas essencialmente ao Banco de Portugal também aproveitamos aproveitamos os bancos quando temos contactos com a Sra. Ministra das Finanças também pomos a questão e também nos nossos diálogos com o Supervisor Europeu também lhes pomos a mesma questão alguém que nos esclareça o que é que vai acontecer e deixe-me eu estou de acordo consigo eu estou de acordo consigo que não gostando do modelo não gostando do modelo e não concordando com uma série de aspectos da maneira como ele foi posto em prática eu compreendo e portanto nessa medida aceito que os bancos suportem uma parte do esforço que é preciso para resolver este problema apesar de não gostar de não concordar tudo isso eu compreendo e aceito mas tem que ter um limite tem que ter um limite porque senão a solução torna-se irresponsável porque é alastrar o problema arriscando-se a prejudicar muito mais pessoas do que aquelas que está a tentar proteger e portanto é uma medida desmedida se isto não tiver um limite portanto é só isso que eu peço é só isso que eu peço e não estarmos numa situação em que estamos dependentes olha se o novo banco for muito bem vendido vamos todos beber um copo de vinho do Porto e fazer uma saúde porque Portugal fez um case study de uma solução de um enorme problema muitíssimo bem em que ficaram feridos alguns investidores portanto eu não quero desprezar isso mas globalmente acaba por correr bem mas ao invés se o novo banco não for bem vendido temos aqui um problema enorme que não é possível desculpe lá mas não é possível não é possível governar governar não no sentido do governo mas no sentido de gestão de gestão de uma sociedade não é possível tomar decisões desta maneira atirando com riscos ilimitados para cima de entidades que não têm culpa nenhuma do que aconteceu e mesmo que tivesse quer dizer não é possível Agora quais é que foram as respostas que lhe foram sendo dadas quando transmite com toda a certeza a sua preocupação nos mesmos moldes independentemente do cansaço que nos está a transmitir aqui O cansaço é para justificar esta maior transparência da minha intervenção vou tendo menos guardas menos reservas e portanto vou dizendo se calhar mais coisas vou dizendo mais coisas mas não tenho respostas Não sei como é que isso vai acabar Não tenho ninguém responde ninguém responde não é? Portanto ninguém responde ninguém responde Muito obrigado não sei se há mais alguma pergunta que possa ter interesse não tendo Sr. Dr. Fernando Luís muito obrigado pelo contributo que deu para os nossos trabalhos também o gosto que tivemos em tê-lo aqui na comissão Srs. Deputados à tarde então retomaremos os nossos trabalhos até logo Tchau 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 Tchau